Bom dia a todos. Convido a todos a embarcar numa rápida viagem conosco por um dos lugares mais maravilhosos do Estado paulista. O anfiteatro ao qual o doutor Neto se referiu está sendo sobrevoado a partir da cidade para o alto da Serra da Mantiqueira. Aqui nós temos, nesse anfiteatro, o acampamento Paiol Grande, bastante conhecido, e nessa região aqui é feita a captação de água que abastece todo o município. Então é muito importante, e nós incluímos nos limites do município, as duas vertentes, a de norte e a de sul, que justamente vai prover conservação a essa bacia de captação. Essa é a Serra do Coimbra, a vertente norte, dividindo com a cidade, com o município de Brasópolis, já Minas Gerais. Só para vocês entenderem, a captação de água é feita aqui. Essa é a Serra do Coimbra, essa é a Serra do Baú, limite com Campos do Jordão aqui. Essa vertente é bastante bem preservada, como vocês poderão ver nas próximas imagens. O lado norte, voltado para São Bento, São Bento está aqui, a sede do município, é a parte mais degradada, nós vamos ver aqui nas próximas fotos. Eu estou na Serra do Coimbra, olhando a vertente norte da Serra do Baú. Bauzinho, Baú e Ana Chata, aqui atrás da árvore. Depois eu mostro ela num ângulo melhor. Um sobrevoo sobre a Serra do Baú. Ana Chata, Baú, Bauzinho. A sede do município está aqui. Mais um aspecto desse sobrevoo. Outro. E aqui é importante que nós vemos a vertente sul, voltada para Campos do Jordão, com a mata nativa bastante conservada. E a vertente norte, voltada para São Bento, já foi bastante degradada pela ocupação em alguns locais indevida, irregular. Pretendemos corrigir isto também com a criação do município, do monumento. Ainda na serra, nós temos um local bastante conhecido de importância cultural, o Santo Cruzeiro. Próximo, a Ana Chata e a Pedra do Santo Cruzeiro. Ainda na divisa, passando para a vertente sul, voltada para Campos do Jordão, nós vemos a mata nativa naquela região bastante bem preservada ainda. Seguindo para leste, nós vamos até a fazenda campista, bastante conhecida na região, e percebemos toda aquela vegetação, num grau de conservação bastante interessante. Então, nós mostramos aqui a Serra do Baú, a Serra do Coimbra, atravessamos a porteira aqui, para o que nós chamamos de Vale do Baú, do Ribeirão Baú. Fomos até a fazenda campista e vamos acessar a Pedra do Baú, como quase todos os turistas fazem. Já algumas chacras de alguns turistas, chacras de recreio, que nós chamamos, se bem que o turista implanta sua casa, mas faz uma conservação, na maioria dos casos, bastante interessante. Alguns outros aspectos dessa ocupação por turistas. Chegando bem próximo à Pedra do Baú, nós temos um local que é a Fundação Pedra do Baú. E logo a seguida, a rampa de voo livre, uma das atividades bastante importantes lá do ecoturismo. E, no estacionamento, uma pequena lanchonete e, por uma trilha de 100 metros apenas, chegamos ao alto do baúzinho, de onde temos essa vista deslumbrante, entre outras, inclusive. A Cachoeira do Told, adentrando de volta aquele primeiro vale do Ribeirão do Paiol, onde há a captação de água. Inclusive, esse ribeirão é o principal para a captação lá no município. E mais um aspecto da paisagem, que é o referencial da visitação turística no município de São Bento. Mais um aspecto do vale, a cidade. Aqui a Serra do Coimbra e aqui a subida para a Serra do Baú. A captação se dá mais ou menos por aqui. Por isso, a grande importância é de se preservar esse vale, assim como o do Ribeirão do Baú também. Para finalizar, mais uma imagem aqui de São Bento. E eu retorno a palavra ao doutor Neto. Bom, as imagens, eu acho que tem aquela história das mil palavras. Mas eu queria só encerrar e fazer um agradecimento especial à prefeitura, ao prefeito, à sua equipe, que trabalhou junto com a gente nessa proposta. e eu acho que nós vamos, nessa linha de parceria com a prefeitura, que já está bem adiantado, nós vamos fazer uma gestão tranquila e bastante positiva. Agradecer a minha equipe, a Célia, o João, a Carol, o Valdir. O Valdir não falou, mas ele tem uma casa lá embaixo, por isso que ele fez esse monumento. E eu queria me colocar à disposição para os esclarecimentos. Em discussão, a matéria, como muitos conselheiros novos estavam, inclusive, antes da reunião, me dizendo como é que a gente ia proceder, então eu esclareço o seguinte. É uma minuta de decreto, que tem artigos, parágrafos, alíneas, o que seja. Quem tiver qualquer coisa a modificar, vai apresentar uma emenda modificativa. Quem entender que algo precisa ser retirado, vai apresentar uma emenda supressiva. Quem entender que algo precisa ser acrescentado, nos vai apresentar uma emenda aditiva. E, obviamente, discutir-se a questão geral. Ouvir o prefeito antes, você acha? Tá, então vamos, como a gente, o conselho permitiu, a conselheira Helena está sugerindo, ouvir imediatamente o prefeito de São Bento do Sapucaí, o senhor Idelfonso Mendes Neto, por favor, com a palavra, pode aceder ao microfone? Ali? Pode ir lá, senhor prefeito, por favor. Alguém ajuste o microfone para ele, por favor? Valeu. Quase. Bom dia a todos e a todas. Senhor secretário, a sua pessoa, quero saudar a todos aqui da Secretaria, do Ambiente, do Concema. Serei brevíssimo. Quero reverenciar a todos os presentes, todos e todas. A gente vê tanta gente qualificada, inteligente, envolvida na preservação. Isso nos deixa muito felizes. Vamos ver essa preocupação e essa ação aqui do Concema, da Secretaria. Preocupação que foi nossa. Em 83, eu era presidente da Câmara Municipal e já fiz uma lei, bem, a nosso módulo, sem muito recurso, de muitos artigos, parágrafos e incisos, mas fizemos a lei, que foi a primeira lei, preservando a pedra do baú e seu entorno, uma lei municipal, antes mesmo de existir qualquer APA estadual ou federal. Então, isso mostra a nossa preocupação que vem de há tanto tempo e que hoje a gente vai estar finalizando essa parceria com o Estado de São Paulo, com a Secretaria do Meio Ambiente. Eu disse lá em São Bento, na última audiência, só uma frase que eu quero repetir aqui. A gente só faz parceria, ou arruma uma companhia para fazer alguma coisa, com quem você acredita, com quem você confia. E nós estamos bastante confiantes nessa parceria com o Estado, nessa gestão partilhada, para realmente preservar. Preservar tudo, não só o meio ambiente, mas também o direito das pessoas que moram lá no entorno, há tantos anos, há tantas décadas, há centenas de anos. Então, dentro dessa perspectiva, eu sou, eu sempre defendi, a gente defende sempre o meio ambiente, sem ser fanático, eu repudio o fanatismo nessa área, como em todas as áreas. Eu acho que tem que se ter à frente de qualquer atitude o bom senso. Dentro do bom senso, é possível, sim, fazer todas as leis, todas as ações, preservando, respeitando as condições que vêm atrás dessa preservação. Não pode ser, e por isso, mais um motivo de a gente estar bastante feliz, do sistema que a gente trouxe e fizemos a criação desse monumento. Foram várias audiências, foi uma coisa bem democrática, bem aberta. Então, a gente fica tranquilo em que vai ser realmente um exemplo de preservação do entorno todo, da pedra, do baú desse complexo maravilhoso, que para nós tem um valor inestimável, e que é realmente uma beleza cênica, acho que das maiores do estado de São Paulo e do Brasil. Então, eu fico muito feliz para agradecer e deixo aqui essa nossa certeza de que hoje estamos criando democraticamente essa preservação, que eu acho que vai ser histórica e era realmente necessária. Muito obrigado a todos e a todas. Aberta a discussão. Conselheira Ana Maria, já diretamente com a palavra, por favor. A senhora tem até cinco minutos para o uso da palavra. Gostaria de cumprimentar ao secretário, ao secretário de Meio Ambiente, o secretário de Junto, ao secretário executivo, caros colegas do Conselho, visitantes, prefeito, os prefeitos presentes de Bertioga e de São Bento, e queria, na sua pessoa e de Alfonso, cumprimentar as demais autoridades presentes. Eu gosto sempre, e vou procurar hoje ser bem objetiva, de ser que eu não sou um ambientalista eco-xiíta. Eu comungo da ideia do prefeito que nós não podemos ser radical, nós não podemos usar de radicalismo para as nossas ações. Me preocupa profundamente, até por uma vivência muito ruim, quando, da tentativa de criação da área de unidade de criação do parque de proteção integral dos autos da Mantiqueira, a condução do processo, que resultou num processo extremamente desgastante e que não precisava ter acontecido dessa forma. A minha preocupação hoje, que vem em relação à criação do decreto, da criação do monumento natural, ela se baseia no seguinte fato. Primeiro, registrar aqui a minha indignação desse material ter sido distribuído muito em cima da hora. Segundo, a gente está tratando de uma criação de um monumento em época não muito boa, né? Às vésperas de eleição, esse negócio, para mim, é muito ruim isso. E terceiro ponto, que aí eu tenho até que perguntar aí para o nosso secretário-executivo, com a experiência dele, se a colocação que eu vou fazer é motivo de emenda aditiva ou não sei como que a gente pode entender isso. Mas a minha preocupação é o seguinte. Evidentemente que o monumento natural, ele não tira a propriedade da terra das pessoas. A minha preocupação é com quem reside no local e, principalmente, com aqueles produtores, aquelas populações ou aquelas comunidades mais tradicionais. Elas, pelo monumento natural, pela criação do monumento natural a esse tipo de unidade de conservação, evidentemente que as pessoas não serão desapropriadas da terra. Mas, no entanto, a partir do plano de manejo, elas podem estar sendo suprimidas do direito do uso da terra para subsistência. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta a fazer para o doutor Neto. Quantas famílias utilizam, quantos proprietários utilizam na área para sobreviver? E, segundo, que a gente tem que avançar mesmo nas questões da criação das unidades de conservação, inclusive, já colocando no decreto, se é que o Estado realmente tem a intenção de proteger não só o meio ambiente, mas o meio ambiente para o homem, que tem a garantia na criação, nos decretos, de que as populações, em caso de ter desconformidade, se o Estado tem que ter a garantia no decreto, aí, senhor Germano, que eu coloco a situação que eu não sei se é uma emenda aditiva ao decreto, mas que seja garantido que o Estado é responsável pela vida das pessoas e pela subsistência digna das pessoas, que, eventualmente, pelo plano de manejo, porque o plano de manejo é uma coisa posterior, e é ele que, na verdade, é que vai dar o direcionamento do que pode e do que não pode fazer na área, e o Estado, ele tem que assumir a responsabilidade com essas comunidades que dependem desta área para a sua subsistência. Então, nós podemos avançar, isso aqui também é uma recomendação e um pedido que eu faço ao doutor Neto, que os próximos planos, eles têm que constar no plano, o plano de assentamento, deslocamento, de compatibilidade, mas que o Estado seja responsável por isso. Nós não podemos deixar para as populações, depois, a responsabilidade, e falamos assim, o que você vai fazer com a vida? Quem é o responsável pela sua vida? Como é que você vai ter uma vida digna? Ninguém sabe responder e não é da responsabilidade de ninguém. E nós temos visto, até como exemplo, que na área de desoneamento dos mananciais, existia a favela na área dos mananciais, que é um problema sério hoje, e esse problema, na verdade, ele foi agravado, e de quem que é a responsabilidade sobre isso? Então, eu acho que nesse decreto tem que ter responsabilidade do Estado pelo futuro e pelos destinos dessas populações. Obrigado. Só para esclarecer, toda emenda é, em princípio, modificativa. O que ocorre é o seguinte, se eu estou concordando com tudo que está aqui, eu não faço emenda nenhuma. Se eu quero acrescentar algo que não esteja aqui, ela é aditiva. Se eu quero retirar, eu estou suprimindo, ou então, se eu estou apenas modificando a redação de uma linha, de um parágrafo, obviamente, ela é modificativa. Se ela pode redigir depois a sua proposta, ela será, no momento oportuno, colocada em discussão e voltada. Você quer falar? Ah, sim, responder, por favor, pode comentar o alô. Bom, primeiro, com relação ao processo do Alto Estamante Queira, realmente, nós temos procurado fazer de uma maneira muito diferente. Tanto é que nós temos usado aqui em São Paulo, não no caso do monumento, mas sim no caso, por exemplo, de Bertioga, decretar, primeiro, a limitação administrativa provisória, quando estamos convencidos que aquela área merece ser estudada para ser uma unidade de conservação, e durante sete meses se debate. Se debate, se discuta, se aprimora os estudos. Enfim, é bastante diferente. Com relação aos produtores da área, quer dizer, nós temos 100 proprietários na área do monumento e 30 que vivem na área. Ali é uma ocupação, basicamente, turística. E os produtores residentes que utilizam aquilo como um meio de sobrevivência, isso está garantido, e mais do que garantido, eu acho que é um dos aspectos que deve ser valorizado do ponto de vista da cultura local. Eu acho, por exemplo, que nós vamos poder incluir esses 30 produtores no programa da Helena, Desenvolvimento Rural Sustentável, onde tem, porque nós vamos ser um grande demandante desse programa do Banco Mundial, que é Desenvolvimento Rural Sustentável. Acho que esses produtores podem e devem receber apoio do Estado para desenvolver técnicas de produção de boas práticas agrícolas, que possam compatibilizar a sua permanência, o uso da terra, com um manejo ambiental adequado. Além do que, nós vamos ter possibilidade, está começando todo um processo, a nível de Brasil, a nível de mundo também, de pagamento de serviços ambientais. Por eles estarem dentro de uma unidade de conservação, eles são fortes candidatos a projetos de pagamento de serviços ambientais. Quanto a isso, eu acho que está bem tranquilo, e no que depender da fundação, vamos encaminhar o plano de manejo para que seja discutido nesse sentido. E, em seguida, também na APA da base do Rio Tietê, dentro da zona de uso controlado do zoneamento, que estabelece o zoneamento dessa APA. Um pouco do histórico dessa região. Aqui nessa ilustração, vemos em laranja, por laranja, a planícia mundial do Rio Tietê, e em azul, o leito traçado antigo do Rio Tietê. Nessa região, nós temos aqui a região que estamos falando, da Calas de Carapicuí. Posteriormente, com a rentificação do Rio Tietê, o leito passou para essa região, os limites dos municípios permaneceram no artigo do leito. Então, nós temos uma área que abrange território de Carapicuíba e Baroeguí. Algumas fotografias ilustram a evolução dessa área. Esta foto é do ano de 1962, onde já havia se instalado a exploração de areia na base do Rio Tietê, e havia ainda aqui ao norte as ocupação e atividades rurais existentes na área. Vemos aqui o antigo leito do Rio Tietê e as atividades de extração de areia. A linha félia já existia, o centro e a área urbana de Carapicuíba em expansão. Já em 1968, nós vimos aqui o início de construção da União Via da Serra Branca, as atividades de mineração conseguindo, formando cavas profundas nessa região. Toda a extração de areia, nessa época, era feita a seio. Em 1972, houve um evento que multiplicou toda a história dessa área. Houve, neste local, o rompimento das margens do Rio Tietê, inundando as cavas profundas que eram operadas a seio, criando, então, o porto d'água, que passou a ser denominado popularmente de Lagoa de Carapicuíba. Então, vemos aqui, nesta foto ainda, o antigo leito do Rio Tietê, inundando as cavas. Aqui, vemos obras de retificação do rio. Vemos que ainda estavam em obras, há uma ensecadeira aqui, e um processo de escavação nesse trecho. Então, o fluxo de águas do Tietê ainda passava por aqui. Então, esse corpo d'água que foi formado, é um corpo d'água artificial, formado pelas águas coluídas do Rio Tietê. Em 1974, aqui já a retificação concluída, o fluxo principal do Tietê passou para esta região, e vemos que, gradativamente, o antigo leito foi se incorporando à área dessa lagoa, e a escavação, a extração de areia, passou a ser feita já em área inundada, e com a utilização de dragas. Vemos aqui, nesta foto, diversas dragas que trabalham. Houve, a partir desse momento, a utilização de parte desse território, aqui na vizinhança da Lagoa, para disposição inadequada de lixo, pela prefeitura de Carapicuíba. Carapicuíba, foi um lixão que foi operado durante alguns anos aí nessa região, e deixa até hoje festícios de evoluição. Esta já é uma foto de 2001, onde se vê, além do lixão, na área do lixão, uma favela, uma ocupação irregular, que se estabeleceu às suas margens em função de atividade de catadores desse lixão, e aqui também aterros que foram realizados pelo DAE com sedimentos tirados da primeira etapa do projeto de ampliação da carga. Nós vimos anteriormente, na década de 70, a reedificação do Rio de Tietê, e depois, final da década de 90, começo da década de 2000, a ampliação da carga do Tietê. Aqui, os aterros devidamente licenciados pelo DAE e autorizados aqui pelo Tietê do Conselho. Esta já é uma foto mais recente, de 2009, já com o efeito aterro da etapa 2 do projeto de ampliação da carga, onde o DAE implanta, por exigência aqui do Conselho, um parque público, um parque público de Carapicuíba, nessa área, que foi objeto de aterramento. E há também uma expansão de atividades já na região, o governo do Estado enquanto a UNETEC, FATEC, e aqui há uma área institucional da Prefeitura de Carapicuíba, que também instala uma entidade de educação nessa área. Então, a situação que temos hoje na região é a seguinte. Nós temos uma cava, hoje, resultante, com cerca de 62 hectares, o parque público em implantação pelo DAE, com 17 hectares, na área da FATEC. Este é um aterro irregular, não controlado, que aconteceu ao longo do tempo, em função dessa área ser uma área aberta e livre, com quase 8 hectares. Uma favela com uma estimativa de cerca de 250 famílias morando nessa região atualmente. Esta é a área do antigo lixão, com resquícios ainda de material, e um local aqui onde a Prefeitura de Carapicuíba utiliza hoje como transporte de material, de recolhimento do material de lixo por um ano. Quais são as principais fontes de combustição, então, dessa área? Nós temos dois óbvios que afluem ao corpo hídrico, trazendo esgotos domésticos, cargas industriais e também cargas difusas urbancas. Temos esgotos domésticos direitos, lançados diretamente pela área da favela. E temos o chorume, que é um material lixo de água que sai desse antigo lixão, dos depósitos desse antigo lixão. Então, é uma área fechada, praticamente, com uma ligação do Tietê nesta extremidade, recebe água de chuva e recebe todas essas contribuições de cargas difusas. A responsabilidade pela recuperação desta área, nós temos diversos entes envolvidos. Primeiro, as empresas mineradoras, são duas empresas, ambas possuem o compromisso de implantar um plano de recuperação de áreas degradadas, já aprovadas pela CETESM, aí no final da década de 90. A Prefeitura de Carapicuíba tem também uma obrigação para recuperar a área do antigo lixão. E o próprio daí, nas duas etapas do projeto de ampliação da cálera, recebeu algumas incumbências. na primeira etapa, que é o objeto desta apresentação, que é articular todos os entes envolvidos e oferecer uma solução para o saneamento, para a recuperação ambiental da área. E, na etapa dois, a implantação do quarto público, que está em implantação neste momento. Qual é a proposta que está sendo feita? É transformar aquela área nisso que está aqui, um novo espelho d'água, menor do que aquele, porém, com condições ecológicas de dar uma sustentação à vida aquática e tendo uso para o usufruto da população dentro de um parque público. Ampliar as áreas vegetadas, tanto no entorno deste espelho d'água e nas margens do Rio Tietê, ampliando, portanto, a área do parque público atualmente em implantação. Saneamento dos corpos, uma ação da Sabesp, no sentido de coletar, ampliar a rede de coleta de esgotos dessas bacias que treinam para a região. E a implantação de atividades econômicas compatíveis com a localização. Nós estamos aí ao lado da rodovia Castelo Branco, ao lado do Rodoarel, e nada melhor do que um centro de logística com o apoio das áreas de transporte de cargas do estado de São Paulo. E um heliporto também, uma demanda para a região. Todas essas ocupações estão conforme os planos diretores dos dois municípios. Carapicuíba, nesta parte, e Barueri, nesta parte. Além disso, esta concepção já foi pactuada pelos proprietários de terra e pelos mineradores perante o Ministério Público do Estado em Barueri, não está até assinado já há mais de seis meses, no final de agosto do ano passado. Qual é a proposta, então? Ela tem um enfoque estratégico de recuperar essa área para um seguro e sustentável e maximizar benefícios públicos através da articulação de várias políticas públicas. a criação da rede de esgotos e tratamento de esgotos, o que se apeste sobre o projeto do TNT, a continuidade do projeto do TNT, modernização do sistema de transporte sobre trilhos, a CPTM, tem um amplo programa de melhoria de acesso a essa população da desliança, com modernização da CPTM, das estações do entorno. O Plano Diretor de Desenvolvimento de Transporte do Estado estabelece para as regiões do entorno rolarão, especialmente aqui no trecho oeste, a implantação de um centro de logística integrado que dê melhor facilidade para o manejo de cargas dentro da região metropolitana. O programa habitacional da CTHU, com um programa permanente de remoção de favelas, e, especialmente, para o Gaeta, o plano de combate a enchentes com a manutenção e o desastreamento permanente das cargas, que demanda, como disse o doutor Morsalho, uma quantidade de áreas para disposição do material tragado, que hoje enfrenta problemas de alto custo, pela distância e pelo pagamento para a disposição em aterros privados. Então, a proposta preencher essa cava com o material controlado, de modo que você diminua a sua profundidade e a sua extensão e consiga criar um ambiente que possa dar uma sustentação tecnológica melhor, ou seja, com condições dignológicas de sustentar alguma vida aquática. A origem desse material seria o desastreamento dos filhos de tecneiros, alguns povos e de sinões, além de outras obras públicas do Estado, como o metrô, eventualmente, o Rodoanel, e material de construção civil, estabelecido em uma proporção de 30% para esses materiais. Importante ressaltar que essa disposição é feita sem ônus para o poder público, ou seja, o Estado não vai pagar para a disposição desse material desse local, como faria num aterro privado. O controle da origem desse material será objeto de um plano de controle ambiental, de um programa de controle, se controla a origem do material e a deposição local onde, neste terreno, será depositado. E, além disso, a proposta é de que se tenha um sistema de supervisão ambiental que garanta o cumprimento desse plano de controle ambiental dos moldes mais modernos que se tem, como o sistema de supervisão ambiental do Rodoanel, por exemplo. E acho que boa parte dos senhores conhecem. Há, então, uma estimativa de possibilidade de uso dessa área de 20 milhões de objetos públicos, o responsável total pela gestão dessa operação seria o da E, com a participação da EMAI, das prefeituras e outros órgãos que venham a solicitar o lançamento de material aí. Prevê-se um período de 10 anos para a utilização desse e desse terreno. A segunda etapa seria a criação de um forno d'água com qualidade sustentável. Na proposta, esse corpo d'água teria 22 hectares, mais ou menos o dobro dos lados do Parque do Iberia do Iberia hoje, com uma garantia de aderação, porém, para usos meramente paisagísticos, que seria impróprio para o contato primário da população. toda a área seria, então, incorporada ao Parque Público multiplicando por 3 ou 4 áreas do Parque hoje existente. O responsável da implantação também é o da ele e a administração desse Parque seria pelas prefeituras, porém, com recursos gerados pela atividade econômica que vai se permitir nessa região. A gente entra em detalhe um pouco mais à frente. O reassentamento das famílias é outra ação. Todas as 250 famílias seriam reassentadas em condições habitacionais menores, em convênio com a CDHU, e a limpeza e a reconformação do terreno a cargo do daíl. Recuperação do antigo de chão, cobertura desse material depositado, coleta a destinação do churume para tratamento na Ete de Barueri e a coleta de gás, o sistema para coleta de gás também, o material ainda em decomposição. Responsável pelo projeto seria a implantação pela prefeitura de Carapicuíba, como parte da sua responsabilidade no processo, e a remoção e tratamento do churume pela sabestra. depois, coleta dos esgotos e canalização dos corpos afrentes, que seria a cargo da sabestra e com apoio da lenda na hora do avanço dos atentos. Reimplantação do centro de logística e do helicóptero, que seria a cargo dos proprietários de trevas, mineradores, e se estima a criação de mais de 5 mil empregos. Ampliação ao transporte ferroviário, que eu já havia definido, com a ampliação do acesso direto pela estação de caráter incluída da CTPE ou da outra estação ao lado do centro de logística. E a ampliação final do quarto público. A área atual hoje é de cerca de 17 hectares, nós acrescentaríamos de área verde mais quase 37, mais a margem armonizada do dia por mais 10, e o espelho d'água de 22 hectares. Nós estamos multiplicando o quarto a área de uso público de toda essa região. Responsável por isso seriam o TAE e a administração das prefeituras. Aqui, então, há uma grande inovação, uma inovação garantia de recursos para a manutenção do parque com recursos provindos da atividade de mineração. No TARP, que foi patroado pelo Ministério Público, os empreendedores do Centro de Logística formarão uma fundação privada com que garantiram a manutenção desse parque e aportando recursos de 1% do faturamento dessa atividade econômica. ou seja, uma inovação no sentido de dar sustentabilidade à proposta de parque a que colocaram. Eu recebi a informação do que o que está esgotado, eu teria mais informações, de dar de uma Vou passar rapidamente alguns aspectos técnicos dessa proposta, especialmente algumas características técnicas dessa casa da caminhar hoje. A batimetria, nós temos aqui duas áreas bastante profundas, chego a mais de 22 metros de profundidade. se passarmos um corte por este trastejado, nós temos isso, temos profundidades aqui mais de 20 metros, 22 metros, e uma média aqui em torno de 10 metros de profundidade. Essa capa, então, foi bastante estudada na última década pelo DAIE, inclusive com estudos limpeológicos da equipe do professor do Dizy, deveria estar aqui hoje, mas os oceanos ambientais da forma do país com uma missão perante o G8, que estaria aqui para as considerações relativas à mineralogia dessa área, e há estudos também desenvolvidos de caracterização hidrogeológica da região e monitoramento ao longo de todo o espelho da troca seterna, também desenvolveu muitos estudos a respeito da qualidade ambiental dessa região. Então, é uma região bastante comprometida em sua qualidade, os tributários contaminados, há traços de metais e de anose, grande concentração de nutrientes e corifórdia nas águas, e em função da sua alta profundidade, há uma dificuldade muito grande de circulação das águas nesta lagoa, criando uma estratificação térmica, como se vê aqui. Essa linha é o perfil de oxigênio em duas seções nesta lagoa, que mostra que a partir dos 6 a 7 metros de profundidade, nós temos oxigênio zero, anoxia total e impossibilidade de vida aquática nessa área. eventos de movimentação de vento alteram essa estratificação e levam para a superfície essa água com oxigênio zero, baixando os níveis de superfície e causando importandade de peixe, como já aconteceu em diversos eventos ao longo desse período. Com relação também à qualidade do sedimento, foi avaliado, há alguns traços que mostram que a água e o sedimento dessa água são impróprios para os números múltiplos e a recuperação envolve a remoção de todas essas cargas poluiduras e ainda outras ações para contenção do material que já está depositado no fundo. A qualidade da água subterrânea também foi avaliada e era imprópria para o consumo e só a mesma coisa. Aqui o mapa protecimétrico, mostrando os fluxos de água subterrânea que voam em direção ao Rio Tietê nessa região. Algumas características da área de entorno que o nosso relatório apresenta, só para dizer, basicamente nós temos cerca de 50 mil pessoas, 51 mil pessoas estimadas no raio de um quilômetro de volta dessa área e que o ordenamento territorial prevê atividades, essas atividades estão sendo procuradas. algumas ilustrações que os senhores conhecem a região, lançamento de os gordos, o antigo lixão, a chorume, a área da favela. O programa de controle ambiental que está proposto, ele foca na avaliação prévia do material que será reposentado, ou seja, o material somente poderá ser reposentado aí se obedecer a um critério de aceitação, que é o atendimento aos valores de intervenção estabelecidos pela resolução de diretoria 195 de 2005 da CETERN, que estabelece os valores orientadores para a sola e água. Nós podemos ter quatro categorias de materiais. O primeiro grupo é de boa qualidade, onde a concentração de todos os parâmetros são inferiores aos valores de prevenção para a sola e para a água estabelecidos nessa resolução de diretoria. O outro, o grupo dois, são materiais, solos, ou dragado, que apresentam alguns dos seus componentes com valores acima do valor de prevenção, porém abaixo do valor de intervenção residencial, que é o mais rígido que existe no sentido de proteger para qualquer uso do futuro residencial na superfície. Não é o caso, teremos um par, mas o valor de intervenção residencial é o critério aqui. No grupo três, são solos ou sedimentos que apresentam alguns dos componentes com concentrações entre o valor de intervenção residencial e o valor de intervenção industrial. Esses três grupos de materiais poderão ser aceitos neste local da proposta. Grupo quatro seriam aqueles materiais, sedimentos, que possuem concentrações acima do valor de intervenção industrial. Esse material será rejeitado e não poderá ser aceito neste local. O Daê fez um levantamento completo. Eu digo classificando os diversos subtrechos nas categorias que apresentei a seguir e dando conta que boa parte desse material, mais de 95%, no Tietê, é material de classe do grupo um e dois, poderá ser lançado em qualquer dos locais deste local. para os outros materiais, para todas as outras fontes de material que iremos passar por esse período. Eu encerraria por aqui e a parte técnica mais detalhada se for necessário, a gente está à disposição para responder. Obrigado. Está em discussão. Conselheira Dora para a ajuda do irmão. Já pode começar a falar. Conselheira Nari. A senhora de Lula. Valentina. Mourdes. Tavari. Por enquanto, esse, conselheira Dora. Então, eu vou passar lá. Pode falar com o seguinte. Pode falar com o seguinte. Obrigado. É que, não, eu queria ir entre o TAC, a gente viu que quem participou desse TAC aqui foram vários órgãos do Estado. Daí, da Espetaria de Transporte, CITESB, Talvez, Cranho e Meio Ambiente e outros. Da, SEAB, Deputação. Só que o seguinte, o principal, que é a Prefeitura, ou as Prefeituras, no caso, que Carapicuíba, a Badegui não está presente, nós temos aqui o secretário do Meio Ambiente de Carapicuíba, presente, e Carapicuíba não participou desse TAC. Então, ele está exigindo, tá, só para a questão da Lagoa, ele não teve anuência da sublogação do TAC. A Carapicuíba está exigindo, inclusive, fez aqui um ofício da Promotoria de Justiça do Badegui, da Lagoa, de Guadalimba, certo. Carapicuíba, que teve a obitiva da Promotoria de Justiça de Guadalimba, como a Agenar, exigindo, tá, uma expressão contrária à aprovação do TAC, em face de não ter Carapicuíba participado e ainda não ter reterimidado os seus termos, uma vez que tal TAC deveu homens que dependem da aprovação de Carapicuíba no município, no âmbito, de território. Mas até agora, Carapicuíba praticamente não participou. Então, é um programa que falta ciência do defeito de todo o processo. Eles querem uma cópia do TAC que até hoje não, a Númeria encaminhou para a Prefeitura, provavelmente que a gente vai ter Carapicuíba ou não. Então, eles estão pedindo e uma aliança pública, pelo bem possível, pelo TAE, lá na município de Carapicuíba. E o ofício do nome de justiça que eu já não entendi. Agora, eu pergunto para onde irá essa carga colidora que será retirada de lá? Então, eu faço minhas palavras da consideradora. A gente não está questionando, parece que é um estudo bom, competente, mas no início da apresentação falou que a Lagoa está inteira dentro do município de Carapicuíba com um pouquinho de manoeiria. E as prefeituras não foram ouvidas. Então, eu vou ceder a minha palavra para o secretário de Direito de Carapicuíba que está aqui para fazer suas considerações se achar necessário. Por favor. Por favor. O senhor Paulo, ele segue. Bom dia, presidente, secretários, conselho e todos os participantes. Mediante o assunto recuperação da cava, realmente, Carapicuíba não foi comunicado e participado do TAC até o presente momento. Nós gostaríamos de estar aí pedindo aos órgãos públicos para que pudessem estar participando da obra até discutindo o assunto em geral. Isso daí é uma solicitação do nosso prefeito de Carapicuíba que encaminhou a nós aqui para estar ajudando nas obras até no documento para que possa ser da melhor maneira elaborada. Mediante todo o documento isso para nós é até importante que possamos estar discutindo juntamente com todos para que podamos participar também no momento principal as conselheiras. muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Conselheiros Sancelilinos Muito obrigado. Mais uma vez, queria-me dar boas-vindas ao secretário do nosso voto e à totalidade que nós também aguardamos a dizer que o nosso secretário doutor vamos dizer que nós vamos dizer muito bem, mas é muito bom o dia. Muito bem. Queria lembrar ao conselho que o principal destinatário do meio ambiente é o ser humano. Quer dizer, todo o cabouço legal que envolve o estudo de qualquer assunto nós temos que pensar sempre qual é a destinação que parece que pela exposição que é uma vista bem tendenciosa e não entende dessa forma a absoluta necessidade de que seja feito um surpreendimento em favor da dignidade humana para adiante. agora eu não gostaria de imaginar que questões de ordem política ou eventual de sustentabilidade pudesse adiante a eventual integração da prefeitura de casa de Guíba a convite ela poderá ser totalmente inserida no contexto do atual momento em que nós estamos para que não haja um retrocesso uma vez que a gente tem que pensar que os estudos que já foram feitos e que foram feitos pelo próprio Estado demonstram as instâncias sobra absoluta viabilidade e necessidade da transformação daquilo que é um lixo a céu aberto a única preocupação que eu faço pessoal que eu gostaria de ouvir não sempre me preocupa quando há o envolvimento de empreendedor do senhor secretário a absoluta necessidade quanto a destinação do material que será dragado há aqui uma menção das conclusões que a experiência internacional tem mostrado uma tendência crescente de destinação de material dragado para uso do emérito lá embaixo eu queria entender um pouco como é que está assegurada a destinação desse material dragado é só isso que eu gostaria de saber e saber que tipo de controle a gente tem já adiantando que o voto da OAB é a pela prova Obrigado Conselheira Valentina Obrigado e a proposta boa doutora né que a senhora do ministro quer que essa intervenção ela está dentro de uma área bastante importante que é a água da parte do BGP que tem uma pressão muito grande de deterioração e esse processo e esse projeto vai no sentido oposto num ciclo que a gente podia chamar de positivo recuperando requalificando o uso e mudando a dinâmica então eu acho que mais do que a inserção urbana é a mudança da dinâmica urbana e isso é muito importante porque essa água inicia agora o seu plano de manejo e eu acho que a gente vai acompanhar com bastante carinho e atenção porque eu acho que isso pode ser um projeto problemático para outras situações não com essa gravidade mas também relacionadas a questão da mineração da água eu acho que pode ser importante então eu gostaria só de reforçar não a inserção mas a mudança de dinâmica e a localização dessa intervenção numa área de preservação e de tão importante como é a água do BGP era isso que eu queria colocar e parabenizar pela iniciativa porque a gente está muito feliz tem o parque linear de um lado agora a casa do outro e com isso um conjunto de obras públicas relacionadas à base do BGP no sentido positivo de mudar a dinâmica de degradação desse setor eu quero aqui fazer duas observações a primeira em relação a esse centro de hoje eu vou ler em uma indicação em uma referência a possibilidade de polícia do BGP para a utilização da entidade do BGP BCD nos armos a minha pergunta é se foi identificada a origem do BCD mas na minha curiosidade propriamente porque é uma comentária técnica ao relatório que me parece bastante bem adequada e a outra observação deixa eu só é só estava aqui a partir da confirmação amanhã nós teremos a inauguração da estação de Bolívar modernizada portanto a Secretaria já cumprindo a sua parcela desse esforço teremos às 11 horas da manhã o evento de inauguração da nova estação e de novos trens que serão colocados em serviço na linha 8 e a 9 que é a linha de série da região e passar depois essa informação que acho que é bastante relevante o que eu pego o conselheiro da Lari Bom dia todos eu queria poder paralelizar o projeto eu acho que esse evento nós eu tenho que não existe nada a compensar desse esforço e apenas declarando o seu apoio fiesco total a esse projeto e aproveitando os conselheiros que estão terem vindo também de não haver nenhum recatamento de uma obra tão importante em função de algum programa do nosso próximo projeto obrigado conselheiro do Brasil eu queria apenas como foi mostrado na minha transparência a área do espelho da água hoje é totalmente dentro do uso de fã e a prefeitura as atividades que elas vêm sendo feitas numa parceria já de longa data entre o empreendedor e a prefeitura nós gostaríamos de passar também depois que o que o doutor forçado que é o diretor de obras e obras pudesse fazer os esclarecimentos pontuais sobre cada uma das observações que foram feitas ok mas é e só arrematando também na linha de colegas que já foram entrevistados acho que é desnecessário colocar aqui a relevância desse dessa proposta e pelo que foi apresentado e de que há embora não tenha tido tempo para a apresentação tanto na proposta quanto no parecer um cuidado extremo com todo o controle ambiental que deverá ser desenvolvido ao longo desse tema então foi que nós continuaremos enquanto Secretaria do Estado e Junta do Viaria empenhados nesse trabalho de agregação porque como os senhores viram há um trabalho também muito forte de articulação e integração institucional sem o que nada se faz e ressaltar aqui o brilhante trabalho desenvolvido pelo Ministério Público que na verdade propiciou a concretização dessa proposta se não fosse o empenho e o trabalho do Dr. Marcos Milha isso talvez hoje não tivesse sido possível do Conselheiro Guedes Germano apenas a título do esclarecimento aqui com relação ao que o Conselheiro Cortes fez aqui algumas perguntas eu gostaria de saber se o engenheiro tem o que é o diretor do hidroviário do Estado se ele poderia fazer algumas considerações acho que o senhor esteja antecedendo a sua palavra para entrar aqui bom dia a todos bom dia a presidente só de deslarecimento o departamento hidroviário vem prendendo o estudo de viabilidade técnica do hidroanel e isso deve ficar pronto no meados do segundo semestre agosto uma relevância que a lagoa tem para a navegação na região portuguesa é justamente a deposição da sedimentação da dragagem no reservatório da penha está prevista a construção da impulsa da penha ligando a navegação do GNT com esse reservatório e todo material dragado seria transportado via vacaça para essa lagoa então na verdade até esse projeto colabora com a mitigação de gás de efeito estudo uma vez que esse transporte não vai ser recaminhado e sim pelo modo de alvo do GNT com relação a todas as áreas ao longo da margem da pinha do GNT existem áreas destacadas nesse estudo justamente para estabelecer terminais de material de construção civil de construção de resíduos e outros materiais até mesmo porque o transporte de alvo a região metropolitana foca justamente transportar baixo valor agregado e tirar caminhão marginal então esse é o como eu acho que é prematuro falar desse do GNT em casa uma vez que nós estamos determinando os estudos de atividade do outro do GNT do GNT a gente acabou barcar isso barcar só da dragagem de pt ou que isso na verdade só que para o Pinheiros a gente tem que ter conexão com a usada de traição são duas inclusas que estão inclusive nós temos subitindo recursos do próximo TPA 2012-2015 justamente para investir na inclusa de traição e na inclusa da barragemã também obviamente isso vai ser também fruto da distribuição de atividade técnica da navegação na agenda do TPA não tem mais esses perguntas pelo Fano mas o Dr. Borsali você está querendo falar? não sei que nada goleiro mas o Dr. Borsali pode se perguntar para comentar e responder o que ele eu também queria corroborar alguma opinião dos meus colegas que parametrizavam o projeto e deixar registrado e no Vale do Paraíba mostramos os problemas sérios que eu publicava e esse projeto realmente poderá ser pela articulação pelas iniciativas que o projeto aponta poderá ser também referência para a nossa questão do Vale do Paraíba e eu queria parabenizar o Estado do projeto obrigado obrigado por gostarem mais um bom dia a todos o prazo do governo tem que ser 10 anos não dá para adiantar esse prazo então se for necessário ser 10 anos existe algum escudo para você promover mais dragagem e menos transporte de caminhão porque viram e se não e a obra do metrô vai através do caminhão não vai conseguir vai ser transporte do caminhão vai ser dragagem porque aí você poderia pensar porque permanentemente vai ter que ser feito dragagem já que é 10 anos passa para 20 fazer um pessoalmente dragagem o que eu senti aí nas colocações no primeiro lugar existe decisão judicial com relação a territorialidade e a bosta entre outras áreas pelo município de Carabinco e pelo município de Maruí o TAC foi assinado pelos empreendedores com o Ministério Público o Estado participa não participa do TAC não assinou o TAC mas ele participa do processo de recuperação da lagoa com a disposição do material dragado e uma série de outras atividades que estão muito claras na área do saneamento na área do transporte transporte nos seus vários modais etc toda a infraestrutura limitada e estabelecida em que nós temos todas as cartas de anuência que estavam feitas no TAC e cada um desses órgãos do Estado para a realização desses trabalhos outra coisa que me parece importante e que pode que é um diferencial nesse projeto no próximo contrato que vamos firmar para a dragagem nós estamos estabelecendo o controle e a satélite de todos os equipamentos envolvidos ou seja desde o caminhão que eventualmente venha a ser utilizado no momento inicial passando pelas chapas passando pelas plataformas com o escravadeiro para que a gente possa ter um controle sobre a origem e o destino de cada um desses materiais e é importante que seja feito dessa maneira porque nós estratificamos o Tietê todos os trabalhos que fizemos junto com a central de caracterização desse material existem áreas que a gente pode levar para esse tipo de destino final contra-trase que nós não poderíamos levar então esse contorno será feito online e permanentemente ou seja isso dá uma tranquilidade ao empreendedor e ao órgão de regulação ambiental com relação ao cumprimento daquilo que foi estabelecido a concepção das obras de regulação e rebaixamento da carga quando nós implantamos a cruza na barragem moro já previa a possibilidade de se fazer todo esse transporte no barcaço nos parece bastante adequado nos parece que economicamente tem um resultado importante e sobre o aspecto ambiental é absolutamente desejado eu diria que o questionamento foi feito com relação para a identificação daqui do material o Bruno vai responder e eu espero de uma maneira mais abrangente ter colocado as respostas ou colocadas do nosso ponto de vista sobre o aspecto de levantar se alguém não me falha e a questão do funcionamento com a prefeitura então o Bruno também vai falar sobre isso que acompanhou toda a elaboração desse tema que eu expondo então aqui muito obrigado Bom dia a todos meu nome é José Fernando eu não sou o diretor de meio ambiente do DAE bom primeiro a resposta que eu percebi nós fizemos uma análise e viam acompanhando desde 2005 a evolução da condição do material submerso e o entorno com alguns postos de monitoramento então o que você percebe ali muito que tem uma poluição difusa nós temos um bichão e nós sabemos que foi jogado lá não tem uma análise ainda que no processo agora nós vamos elaborar um projeto para o encerramento dele a coleta do choro provavelmente ali deve ter material contaminado os próprios códigos que antigamente fluiam diretamente para o GTE e o rompimento passou a jogar dentro da casa também traz uma carga de poluição muito grande se vocês se lembrarem quem conhece a região tem uma coada lá de 15 mil famílias está sendo direto para dentro sem contar o escoto do entorno que a Sabesp se comprometeu agora em 3 anos fazer canalização e jogar na época de Barueri então é muito difuso a contaminação na proposta nós vamos fazer vários postos de monitoramento como o Aranha mostrou que atende esse dado subterrâneo para o GTE fazemos postos de monitoramento tudo em volta da área para fazer esse controle e ver se essa condição melhora com um aterramento da lagoa o próprio lago vai ser secado quando chegar na fase de 220 mil metros quadrados 3 metros de profundidade ele vai ser tirado toda a água de lá de dentro impermeabilizado com argila que é aqueles 30% do restante que não é desastreamento para fazer impermeabilização e a proteção desse lago ele não vai ser de uso primário mas de contemplação mesmo talvez no futuro a longo prazo ele possa até melhorar a qualidade de água com relação ao espaço na verdade o arco que foi assinado com os proprietários são donos da área onde é que vai ser jogado que a lagoa de Italagoa de Carapicuíba é uma cabra de mederação está integralmente no município de Barueri a parte de Carapicuíba já está delimitada com a construção do parque que foi um acordo com a prefeitura de Icudair na época elaborar um projeto e nós estamos elaborando um projeto e estamos construindo o parque vamos entregar o parque pronto existiu uma preocupação do prefeito e dos dois prefeitos quanto a questão de manutenção de parque a gente sabe muito bem que se construir as coisas depois não tem dinheiro para colocar a lâmpada é um transtorno então está se criando uma fundação dentro desse centro de logística que vai ser implantado e essa fundação no seu conselho terá assento a prefeitura de Carapicuíba a prefeitura de Barueri é o Estado para o controle desse 1% que é um valor substancial para manter o parque todo na área interia que vai ser revegetado então hoje eu acho que não há discussão de esse sentido mas de qualquer forma o da rede está super aberto para ver alguma sugestão da prefeitura de Carapicuíba nesse projeto e está lá gerando diretamente ali para Carapicuíba 5 mil empregos diretos nesse centro hoje fora alguma coisa acho que não é só de tudo ou ficou alguma coisa ok pois não primeiro assim com relação a audiência pública que foi solicitada pelo secretário do meio ambiente de Carapicuíba e outra informação a possibilidade da inserção na ninguém está falando para parar o projeto eu tive vários discursos aqui foi solicitado nem foi o retrocesso disso pelo contrário parece importante parece que eu bem-vindo discordo um pouquinho com relação à articulação eu acho que a articulação também passa para os municípios e parece que não houve essa articulação parece que não houve então assim a inserção das prefeituras aqui no momento está presente porque parece que existe um problema de discussão que ainda não está esgotada com relação a qual seja o pertenso a Casa Pública e qual para a Barroni a inserção das prefeituras nesse projeto daqui para a Trenos não é pagar não é voltar a trás não seria isso a inserção dessas prefeituras porque é de interesse para a gente vai aumentar a quantidade de empregórios para as grandes vezes que nenhum prefeito em santa consciência vai ser pronto para um projeto dessa magnitude mas passar para a discussão das prefeituras para a articulação dentro técnica não política dentro dos municípios envolvidos e por nação desse acordo é ser possível uma mudança que é que é que é que é que é conselheira no aspecto formal foi feito nós levamos a apresentação desse trabalho no subcomitê da Bacia Pinhentos Piraporta do qual tem assento a duas prefeituras foi apresentada mas uma nota que ela não foi anexada ao relatório que chegou posteriormente mas a nota do subcomitê aprovando esse entendimento desta forma eu entendo o meu entendimento é que se você tem assento no subcomitê e aprova eu acredito que os municípios estejam de acordo mas se tiver que a gente ir em Carabicuí ou em Barueri fazer novamente a apresentação de forma nenhuma fazemos questão de ir mostrar porque eu acho importante isso aí com relação a aba do Tietê eu tive a oportunidade de ontem antes de ontem ontem acompanhar a visita do você estava não estava mas estava toda boa parte do ela estava e eu fiz a apresentação também para a aba dizendo o que ia fazer mostrando esquece não vocês vão ter um roteiro de passar na Lagoa eu faço questão de ir lá e mostrar o trabalho que vai ser executado e amanhã tem uma apresentação formal para o comitê gestor da AFA do Tietê também mas com mais detalhes que eles querem saber o detalhamento disso então não houve nesse sentido qualquer intenção do DAE de sonegar qualquer informação a qualquer município no entanto o TAG foi assinado pelo Ministério Público e que eu tenho informação que o Dr. Marcos Lira falou com a promotora do município de Carapicuíba agora não cabe a nós se interferir na questão do Ministério Público tá bom? ok? obrigado eu acho que tem alguns questionamentos técnicos antes desse corteza mandou alguma coisa de origem não sei se a gente foi por isso aí e foi nesse caminho eu não sei não dá pra ter controle agora uma coisa que a gente pra onde é que vai material tragado na verdade a gente tem um sistema de disposição desse material tragado dos musicólogos na lagoa de maneira a garantir algum tipo de proteção da base estabilidade das encostas enfim isso de todo um projeto que vem ali que está descrito na proposta do DAE que foi apresentada que eu acho que atende as boas normas da boa engenharia a nossa preocupação aqui agora é o seguinte toda essa proposta que foi encaminhada para o órgão licenciador visa subsidiar a licença de operação da concessão da licença de operação do projeto da CARE que até hoje não teve essa licença o que estava difícil para o DAE cumprir por exemplo essa exigência de fazer esse saneamento ambiental da área da CARE da CARE e tudo mais a gente depois essa deliberação do conselho que aprovou o EARIM da CARE da fase 2 é a deliberação 9 de 99 ou seja hoje faz 11 anos que essa deliberação foi declarada e eu acho que a gente depois de todo esse tempo chegou a uma conjuntura que os aspectos técnicos evoluíram os aspectos políticos de amarração inclusive com os proprietários e os lideradores que eram os grandes intransigentes na época a essa liberação a essa composição de modo que nada podia avançar se não fosse acertado com eles isso foi finalmente ultrapassado com auxílio do Ministério Público enfim que ficou com esses atores e de fato como todo o processo é uma articulação de todos esses órgãos então a gente começou pela articulação de todos esses órgãos do governo estadual que é mais simples e acho que as prefeituras tem que participar disso até porque a cara porque eu já vi uma parte dessas dessas obras uma delas com o par que enfim que tinha a ver com o cumprimento dessa deliberação que era para essencialmente na fase 2 da Calha e agora toda essa outra questão que está tratando essa carga como uma área degradada que ela é e que ela merece ser recuperada até para melhorar a qualidade ambiental e de vida de quem caia em torno dos habitantes desses dois municípios e o que eu estou eu vejo aqui que ultimamente não tem um grande impedimento em relação a isso então hoje o que o Jair veio pedir eu não sei se isso ficou muito claro talvez como o Guadagnar que ele subiu a apresentação dele começou a ser interessante colocar o último slide da apresentação o pedido do Jair para poder implementar essa proposta a gente tem que realizar a deliberação do Conselho que aprovou o IR em 99 porque essa deliberação em algum momento diz que a gente não pode colocar mais nada nenhum material de assessoramento nesse lugar isso era um impedimento e com base nas informações disponíveis naquela época de não ser errada na hora do projetor nesse tempo a gente tem que a gente conseguiu chegar em uma proposta bastante boa quer dizer essa história do uso benéfico do local é exatamente isso incorporar essa área ao invés de excluir porque ela está degradada aí está ruim a água está toda poluída então ela pode ser incorporada ao meio ambiente de novo trazendo ganho para a sociedade principalmente para quem está ali em torno desse local então para poder implementar isso garantir o uso benéfico dessa área auxiliar quer dizer é uma operação que ganha ninguém de todo lado auxiliar as sobras públicas no sentido de ter um local adequado para a disposição desse material o material vai ser controlado vai ser todo monitorado por GPS enfim não é qualquer coisa que vai ser depositada lá então para isso a gente pede a revisão da declaração incorporando essa proposta que a gente que o órgão ambiental do licenciador entende que é tecnicamente ambientalmente viável acho que é isso que se propõe e é isso que pede que os conselheiros liderem sobre isso a conselheira é a conselheira que é a conselheira basicamente a gente quer fazer uma consideração que foi conselheira do Conselho quando a primeira fase foi submetida a aprovação aqui em 97 não era em 99 mas em 97 quando foi colocada uma exigência de que não se dispusesse mais material macaco depois de determinado e tal a preocupação que se tinha é por não piorar uma situação que já estava bastante complicada a proposta que está colocada aqui hoje é diferente disso é de usar isso como uma oportunidade para definitivamente concentrar uma situação que está ruim então o meu decremento pessoal aqui é que aprovar hoje a alteração daquela deliberação não contraria aquela deliberação aprimora aquela deliberação eu acho que finalmente a gente tem uma possibilidade ter uma solução definitiva para uma coisa que estava ruim degradada há muito tempo e naquele momento não se conseguiu vislumbrar uma solução tão completa que o que me parece é essa agora se decidiu pelo melhor que nos pareceu a época pelo menos não piorar que era a gente não sabia nem como abordar a situação então eu como dinossauro desse conceito fico feliz de reformar a decisão que tomei em 97 e eu acho que essa é uma decisão que melhora muito aquela do passão ok então votar acho não nenhuma novidade essa não despremecimento portanto a votação do senhor que foi proposto alguns perigos do parecer da CTS sobretudo a partir da sua página 27 com as conclusões fazendo alguns considerações que se propõe justamente isso que seja aprovado e tanto é enquanto que são algumas exigências para o órgão empreendedor com a revisão que está aqui está tendo um trecho a ver perfeito o leite que está tendo uma liberação perfeito o que está agora se quer uma emenda é como a participação dos municípios a partir de agora envolvidos no que especificamente no desenvolvimento do 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 da parte de 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 do 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 bom recebimento do TAC. Então, pede de ser limitado o processo. Obrigado. Estava falando, por exemplo. Então, as recomendações, como eu disse, os dois são legítimos, mas eu queria registrar que, ou seja, fica parecendo que isso foi feito de forma distante. Isso não é verdade. Os municípios foram chamados a participar, a gente poderia até oportunamente afrontar essas informações. Não tem procuração do Ministério Público, mas tem informações extra-oficiais e também o Ministério Público chamou os municípios. Portanto, está sempre aberto a participação. Isso é democrático. Então, eu não vejo prejuízo nenhum à inserção, mas eu queria só deixar registrado que isso foi feito ao longo do processo. Registro Sinal. Pergunto, quem está a favor da aprovação desses termos, manifeste-se na verdade. Eu não vejo nenhuma mão abaixada. Não, portanto, está aprovado por unanimidade. muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, nós estamos fazendo o seguinte... Não, não. Reclareção de quanto? Não, não. Não é sobre esse assunto. É um... É, porque na primeira parte da reunião, eu fiz uma solicitação que depois não foi considerada. O que era? Não foi a respeito da... da questão da demissão. Não houve nenhum... Então, é o pedido seguinte... A ATA registrará o seu pedido e ele será encaminhado a ser péssimo com o secretário. Tá bom. Muito obrigado. E aí, o secretário. O secretário. O secretário, tudo bem. Tá? Esse pedido foi o mesmo. Tá bom. Está registrado em... Tá bom. O assunto seguinte é o Pronto de Manês da Estação Ecológica da Péu Preto, a Marta de Santo e Mesa. E eu peço a Edson Mordilha e rapidamente a presente e o Pronto de Manês para ter que passar o ensino. E aí, o Pronto de Manês para apresentação. Bom dia. Eu vou apresentar a estação de bólogos do Pronto de Mesa, do Pronto de Alpreto e o seu plano de manejo de maneira sucinta, mas espero que bem, é explicativo. Meu nome é Edson Mordilha de Ribeira e eu sou da Atenção Correstal. A Estação Ecológica é de Ribeirão Preto e os seus aspectos de unidade de conservação, a introdução ao plano de manejo dos objetivos, o programa de gestão e o seu desonamento. Aí, uma visão aérea da Estação Ecológica e o município de Ribeirão Preto, a localização da unidade. Esse é o portal de entrada da Estação Ecológica. À direita, nós temos a Estação Ecológica, à esquerda, a Mata de Santa Tereza. A Estação Ecológica, ela foi criada em Deverto, em 1984, em 13 de setembro de 1984. E, na verdade, a Estação Ecológica, desde 1957, ela já tem um histórico de proteção, um histórico de, então, envolvimento público, desde 1954. Essa é a localização da Estação Ecológica. Ela está localizada muito próximo a vários municípios importantes, além de Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Jagoa de Cabal, Sertãozinho, muito próximo também. A imagem não está muito perfeita, mas, para que você tivesse uma percepção da localização exata da inserção da Estação Ecológica, ela está aqui, no município de Ribeirão Preto, em todo o setor, todo o nome da SB333, obrigado, né? Bom, os trabalhos do plano de manejo que era início em 2006, com a participação, então, do Instituto Florestal, da República Municipal de Ribeirão Preto. Então, desde 2006, foram realizadas várias oficinas envolvendo a comunidade local, a territura, os órgãos públicos do Estado, para que se chegasse, então, ao plano de manejo. Em 2007, com a criação do CIECOR, a Fundação Florestal começou a assumir, então, o plano de manejo da Estação Ecológica. Foi retomado, em 2008, os trabalhos de diagnóstico, né? E, em 2008 e 2011, a Fundação Florestal, que vem, assumiu, não só a gestão da unidade, mas também a execução do plano de manejo. As etapas de execução do plano de manejo, de elaboração do plano de manejo, envolveram, então, a análise do meio físico, meio biótico, meio notrópico, e, em seguida, baseado nisso, o seu zoneamento e os programas de gestão. Em todas as fases, ocorreram, então, as oficinas, os encontros técnicos, nas universidades, como a USP, próximo, então, houve um movimento ONESP, também, de Aruticabal, né? Das instituições, além da prefeitura, e, em outras órgãos públicos. Os programas de gestão, então, foram estabelecidos com o objetivo geral da unidade de conservação, é uma estação ecológica, então, que a prioridade é a preservação da biodiversidade, os trabalhos científicos e a educação ambiental. Então, dentro desses três objetivos, estabelecemos, foi estabelecido, né, os programas de gestão. com a partir das diretrizes e as linhas de ação para se atingir a esses objetivos. Outro ponto específico, também, foi a elaboração, já de um projeto específico, que foi colocado como encarte no plano de planejo, e é um projeto que visa a recuperação da zona de enortecimento da estação ecológica. No programa de gestão, nós temos, então, a infraestrutura da OCE, da Unidade de Conservação, como prioridade, o estabelecimento de parcerias com as instituições, planejamento da Unidade de Conservação e o aprimoramento, nós temos um conselho construtivo desde 2009, um conselho que, inclusive, participou da declaração do plano de manejo, então, aprimorar as relações com o conselho construtivo é o objeto do programa de gestão. Nós temos esse quadro atual, nós temos um gestor e três funcionários pertencentes ao estudo florestal que trabalham na Unidade de Conservação, na Estação de Volta de Ribeirão Preto, e nós temos uma expectativa e uma necessidade de mais de nove pessoas para trabalhar na unidade, para que ela atingem realmente seus objetivos. O programa de proteção ambiental, é um plano de proteção envolvendo um grupo de trabalho, o GT, parceria com a Polícia Ambiental, mas não existe a parceria, nós conversamos muito com o capitão Viagione, lá de Ribeirão Preto, então, estabelecer parceria, envolver mais a Polícia Ambiental, controle teoria para o C, com fiscalização, com envolvimento dos nossos funcionários, e revisão dos limites da unidade, também são dentro de proteção. O programa de educação ambiental faz na Estação Clórica de Ribeirão Preto, ela levou, durante esses anos, muito incipiente o trabalho de educação ambiental na unidade, então, o objetivo nosso como gestor da unidade é aprimorar essa questão da educação ambiental, envolver as escolas e ONGs, a USP, para que a gente tenha, então, a experimentagem da educação ambiental. Vamos aumentar o uso racional do entorno, a gente tem um entorno muito valorizado na estação ecológica. Então, aumentar o uso racional para o entorno de alguns empreendimentos que serão ecologicamente mais interessantes na unidade. Controle de registro, porque a gente não tem controle de registro de visitantes. As pessoas e pesquisador já entram no programa e entram na unidade sem a nossa informação ainda, por conta de alguns acessos facilitados. Então, aprimorar essa questão é importante. E produzir material educativo na unidade. O programa de pesquisa e manejo incentivar a pesquisa principalmente pesquisa de controle de vianas, de espécies exóticas que existem na estação ecológica. Gestão de pesquisa que não tem, trabalhar com essa questão. E fortalecer parcerias também nessa questão de pesquisa e maneiras da unidade. O programa de interação socioambiental implantar as zonas de amortecimento como vem, então atravessa muito do nosso conselho consultivo também, né? Trabalhar com as zonas de amortecimento. Comunicação e divulgação da unidade de conservação. Eu não comentei, mas sim, em Ribeirão Trejo, a unidade conhecida como estação ecológica, Mata de Santa Tereza, né? A estação ecológica de Ribeirão Trejo ninguém conhece. Mas Mata de Santa Tereza é o que eles conhecem lá em Ribeirão, né? E integração com o entorno e com os órgãos públicos através, então, da ação socioambiental. Relacionar melhor, né? O projeto Conexão Verde é aquele projeto que já faz parte do encarte do plano de manejo. Então, o plano de manejo sai com o encarte com um projeto que visa, um projeto, do ponto de vista inovador, que trabalha com a zona de amortecimento. Para nós, da estação ecológica de Ribeirão Preto, que é um fragmento de 154,17 hectares, com esse entorno todo, é importante que a gente pense muito na zona de amortecimento, pensando nas áreas de proteção ambiental, nas APCs, nas reservas legais, pensando nos corredores ecológicos, então, o nosso enfoque é, obviamente, é importante o manejo dentro da unidade para se pensar em preservar a biodiversidade, né? Tem que ter plantilhanas, espécies exóticas lá dentro, mas eu vejo fundamental que a gente pense realmente nesse entorno, porque é a forma de ligar os corredores ecológicos e dar sustentabilidade aos ecossistemas, ao ecossistema dessa unidade. Eu não falei, né, mas não é questão de importância ecológica, são 154,17 hectares de mato estacional sem descida, muito representativo, né? Uma vegetação que desapareceu do interior do estado de São Paulo e localizada em uma terra fértil, né? Isso é um ponto importante para pensarmos em termos de um aspecto ecológico importante para a unidade de conservação. Aí está o projeto de conexão grande, né? Tem uma parceria com o CEPORUSP e a Cundação Florestal e com recursos vindo, então, dos necessários. Bom, rapidamente, o diagnóstico da unidade para mostrar a sua importância de mata estacional sem descida. Além de mata estacional sem descida, a gente tem mata alubial, que é uma floresta, uma mata mais alta, né? é conhecida pela unidade de dois córregos que passam pela unidade e é uma área, então, que nós temos apenas 3%, praticamente, de área verde no entorno do município de Ribeirão Preto. Então, esse 3% do entorno corresponde muito à nossa extração ecológica, né? E os fragmentos são pequenos, normalmente menores de 100 hectares, e isso realmente prejudica muito a viabilidade ecológica dessas áreas. Nós temos, aí, então, um diagnóstico que eu já comentei com vocês. Alguém vai se referir muito perto? É o maior fragmento do município de Ribeirão Preto, atualmente são terras públicas, sem problema nenhum com diálogo, e também não tem ocupação no seu interior, então, a unidade não tem esse tipo de problema, né? Faura e flora, são 174 espécies vegetais, 5 espécies de mamíferos. Nós temos algumas espécies de aves, aí, ameaçadas de extinção, e propriamente usam a extração ecológica como trampolim para outras áreas. Então, daí, então, mais um ponto importante para a extração ecológica de Ribeirão Preto, é o fato dessa área ser como trampolim, um refúgio, né, para a Vida Silvestre nesta área. Com espécies importantes, essa pipira da oca, é uma espécie, por exemplo, de formiga, de ave, que faz correição de formiga. A gente vê muito na Amazônia, né, e uma espécie que aparece muito na região centro-oeste do estado de São Paulo, porque é vindo para a Vida Gerais. Então, as espécies matam a planta do interior, e essa espécie não ocorre em matam a planta do interior. Então, é bacana pensar nesse tipo de coisa, e espécies importantes como essa aveia, né, e outras espécies importantes não-estados. Bom, essas são algumas fisionomias da estação ecológica, então, de Ribeirão Preto, com seu aspecto vegetal, né, a pipofisionomia. Então, a gente tem a área aqui, azul, que são aquela mata estacional, mas com influência úmida, né, e mata estacional semidecida praticamente em toda a região, toda a área. Esse aqui é um pouquinho que existe. Aqui nessa estrada, a gente percebe muito que a picoloneia é o seu lado, áreas abertas, áreas que precisam realmente de um manejo ecológico urgente, de repressão, de nucleação, etc. Tem uma fisionomia da mata, né, aqui não se enxerga muito, mas tem muita liana na mata. Então, são os problemas que a gente tem na unidade. Feito de borda, uma área desse tamanho não poderá escapar. Então, perda de variedade genética, ela fica, está ficando isolada, né, isso coloca risco sobrepensa dos animais e toda a situação relacionada à questão de um fragmento desse tamanho. Então, a gente tem um problema de incêndios relacionados a as questões religiosas, né, o sócio de vela, na visualidade. Tem problema de caçador, invasão, não tem corte de madeira, mas existe, assim, um cara que vai fazer um cabo de enxado e vai lá e corta um e isso vai, ao longo do tempo, vai produzindo, significando o ambiente, né. O zoneamento interno da avestação ecológica ficou dessa forma, né, a gente tem uma zona, não tem zona intangível, a gente tem zona primitiva, que seria isso aqui, onde eu disse que tem uma área mais com influência úmida, né, na parte do córrego da serraria e do córrego do horde aqui, uma área mais preservada, com espécies de arbóreas mais altas, muito mais concorda liana, né. E o resto, é a área e zona de recuperação. E uma zona de uso conflitante, que é uma área de servidão, né, uma área utilizada aqui por um proprietário do vitor. A gente tem a nossa base colocada aqui na zona de uso especial, né, a parte administrativa está localizada aqui. A área de uso conflitante, toda a parte vermelhinha aqui é zona de uso extensivo, que pode ser utilizada para a educação ambiental. Esse entorno aqui é aquela estrada, né, que inclusive vai ser desativada em 2012, já com o TAC, entre a Prefeitura, e o Ministério Público tem já aprovado. as zonas de abençoamento, né, as zonas de abençoamento, foram feitas, então, tem uma zona em torno de 50 metros, depois uma zona de 450 metros, essas zonas, elas acompanham a prefeitura, né, o plano urbanístico da prefeitura também, e uma zona, então, com uma área maior, que ela contempla o que a gente chama mais importante, são as bacias hidrográficas que dremam em direção à estação ecológica. Nós contemplamos a bacia, a micro bacia. Essa zona, ela tem o uso dessas zonas, elas foram subdivididas, a zona 1, que é aquela próxima, que tem 50 metros, e esta área, ela é uma área bastante restritiva, de 50 metros, então, aqui é onde a gente coloca a incorpora, inclusive, áreas de reforestamento, na unidade. A subzona 2, ela parte dessa aqui, tem 450 metros, a função dessa subzona é servir como área de tranco 1 para espécies, de aves, e outros animais que se deslocam em áreas mais abertas, mas com o uso restritivo também acompanhando todas as restrições dessa zona. A zona 3, ela funciona como uma área de conectividade de paisagem, e a zona de uso, ocupação da Confeitor Municipal de Ribeirão Preto tem restrições de rendimentos nessa área que devem ser seguidos. E a zona subzona 4, aquela mais extensa, que é a que acompanha as mitromacias e a que se pensa e se trabalha em relação à coletividade da paisagem, questão de restação ecológica que devem ser. Isso é a visão da zona de amortecimento com as subzonas, a mais extensiva que é essa, a madrinha aqui, acompanhando aqui a bacia hidrográfica. é isso. Obrigado. Seja ele, a comissão, e o capitão Robson, que foi o prato de uma técnica que é a Complementação da Vazia. A comissão, propriamente, Complementações, eu queria fazer um breve relato da discussão da comissão para poder encaminhar aqui a recuperação do relatório. Queria dizer que a comissão se preocupou na análise desse plano de manejo basicamente com duas questões, que são as principais no... suscitados mais discussão. A questão da zona de uso conflitante que é representada por uma estrada que corta a estação, a gente entende que deveria desejar porque essa estrada não estivesse ali, porque uma estação ecológica já é pequena, portada por uma estrada se transforma em dois fragmentos e não um fragmento. Essa é uma estrada de terra que é usada hoje só para acesso a uma única propriedade. A Procuradoria Geral do Estado, a Regional de Ribeirão Preto, pesquisou o cartório lá e não achou nenhum documento que formalizasse uma servidão de uso para aquele proprietário usar aquela estrada. Então, a Comissão entendeu que recomendar a Fundação Florestal que faça um regime de uso dessa estrada muito mais sensitivo do que o que estava previsto inicialmente na proposta do plano. Com cadeado, com cancela, com horários sensitivos e com controle bastante evitivo desse trânsito. Se o cidadão tem uma propriedade ao lado da pontinha que usa a estrada e tem que ter que isso prejudica, ele deve ingressar na justiça e nós vamos ver se aparece algum documento diferente daquilo que foi localizado pela Procuradoria. Então, essa é uma recomendação no sentido da gente trabalhar para eliminar essa estrada que é uma coisa que impacta a unidade. A outra questão que foi também considerada bastante relevante é que essa unidade de conservação está dentro da zona de expansão urbana do município. É muito próximo à área urbanizada do município de interno deles. E toda a categorização de subzonas dentro da zona de amortecimento foi feita em comum acordo com o plano diretor e com a legislação principal. Então, isso que está proposto aqui é compatível com a lei principal e o plano diretor e a Prefeitura assumiu essas recomendações nas suas exposições. Então, isso que é uma coisa que mostra que não há conflito entre o que está previsto aqui para a zona de amortecimento e a legislação municipal. O que é uma coisa importante, especialmente numa unidade tão pequena e tão sujeita aos efeitos de bota, às ameaças do que vem de fora. Então, essas são as coisas que a gente julgava mais importantes de ressaltar nessa discussão. E aqui, quando a gente vai olhar o relatório que foi elaborado pelo Capitão Robson, a gente vê aqui as recomendações que a comissão faz ao plenário. Uma página X disso aqui, que eu não estava vendo. A primeira emitiu para ser favorável o plano de manejo dessa área e a segunda recomendação seria que se encaminhasse um opício à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, encaminhando o plano de manejo formalmente aprovado pelo Conselho e ressaltando a necessidade de considerar isso nas revisões eventuais de plano de manejo do plano de diretor do município, especialmente por relação à zona de amortecimento. A terceira recomendação seria que o gestor da Estação Ecológica e o Conselho Construtivo adotem medidas de restrição ao uso da estrada, como eu já encontrei aqui. A quarta recomendação seria que o gestor da unidade do Conselho Construtivo buscasse em forma de identificar claramente a Estação Ecológica e a zona de amortecimento para o cidadão, para que as pessoas saibam que estão na zona de amortecimento. Teria que, de alguma maneira, identificar e divulgar que aqui para adiante é parte da zona de amortecimento. Isso é uma coisa bem difícil das pessoas entenderem, saberem se aquelas disposições se aplicam ou não ao local onde elas estão. Mais uma recomendação no sentido que o gestor procure controlar, na medida do possível, aqueles usos que representam ameaças à unidade, especialmente os usos que levam a acender velas ou coisas do tipo lá dentro que acabam causando povos de incêndio. E, por fim, a recomendação que a Fundação Florestal traga à Comissão e ao Concema, depois de um ano da aprovação desse plano, um relatório sobre sua implementação. Então, essa é a recomendação que a gente tem feito em todos os casos. Então, essas são as recomendações da Comissão de Universidade. queria aproveitar a oportunidade para dizer que nós vamos fazer em abril, não há data ainda, estamos definindo a data, uma reunião da Comissão de Universidade para a qual todos os conselheiros estão convidados, junto com a Fundação Florestal, e nós vamos fazer uma outra rodada de revisão e avaliação da implementação de planos de manejo já aprovados por esse conselho há um tempo. e a gente vai pedir que a DICE cabie e o DICE para todos os conselheiros. A ideia é aprovamos um plano aqui e o que aconteceu depois? Como foi a implementação, se está acontecendo ou não conforme previsto, se há indicadores, se os indicadores para avaliar a implementação são adequados, são factíveis, isso que é essa reflexão e a gente vai fazer nessa data. Então, isso está fora desse projeto de manejo que eu me lembrei agora de convidar os demais procedimentos. Se algum membro da Câmara de Biodiversidade quiser complementar esse proponente aqui, eu peço a sua ajuda porque, como relator era o Rocha, o segredo que ele não está aqui, todos nós substituímos. Há alguém da questão que ele antes, não disseram não? Não. A entidade do que fala em discussão a matéria. Vem, você vem aqui para a postura. Eu queria só aproveitar a oportunidade para complementar a equipe e técnica da estação ecológica, especialmente a Cleide, que trabalhou bastante na elaboração desse plano e chamar atenção para esse zoneamento da zona de amortecimento que foi feito. Eu acho que a primeira vez que nós tivemos foi um grande debate, um grande debate envolvendo a Prefeitura e foi uma discussão nesse caso de centímetros. Não é nessa questão de 10 quilômetros. Ali era de se tratar para te compatibilizar com o plano de diretor do município e o interesse, no meio do processo de elaboração do plano, de um grande licenciamento ambiental, de um importante e a gente sem o plano de manejo terminar. Então foi um exercício muito interessante do Conselho e da discussão que resultou num excelente acordo, só para lembrar que o acordo sempre é possível de ser feito. A outra coisa é que a gente tinha o presidente da CEPER, o atual presidente da CEPER como membro do Conselho. Não sei quem vai substituir o plano agora que me disse que adorava participar das unidades. Deve ser bem mais gostoso de ser presidente da CEPER. E eu ainda tenho uma correção de redação no item 5 a fim de proteger a estação ecológica das ações religiosas. Quem quiser rezar pela preservação da estação ecológica, nós devemos permitir. Acho que a gente deveria ser um pouco mais... Eu acho que a gente deveria dar uma mexidinha na redação e, de novo, complementar a equipe do aceleramento do trabalho que fez, especialmente de articulação. que oни e a gente não pode... A Helena está tentando... 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 O que é meu relator... Nós apresentamos... Inicialmente tivemos... Uma aprovação... Depois reescrevemos o texto... Para ficar mais de acordo... com toda a nodalação... Tivemos uma aprovação... Não abstenção... Não ervasse, a favor... Como tá no texto ali... apresentado para vocês... O... As recomendações... Recomendações nossas para a comissão, que eu vou sempre ter esse artigo que eu vou trazer, mas o importante é que, desculpe, o importante aqui é que estou bastante desculpado na reunião, como eu já estou, e o livro. A recomendação... Não, tá, desculpa. A recomendação da organização, que eu vou fazer uma área de trabalho, as recomendações foram as seguintes. Um ano, a Comissão da Fisiologia e Recursos Único, Serenamente, Sistema de Transportes, reconheceu consensualmente a importância do estudo da avaliação ambiental estratégica das atividades portuárias, industriais, navais, offshore, litoral paulista, como ferramenta orientadora de gestão de políticas públicas fundamental para a integração de ações governamentais voltadas à promoção e desenvolvimento sustentável no Estado e recomenda ao plenário do Pão Sema a aprovação dos documentos frentes 1, 2 e 3 do referido estudo como cenário de referência da evolução da plantação das atividades portuárias, industriais, navais, offshore, litoral paulista. Depois, a Comissão recomenda ao plenário do Pão Sema que aprove o documento, plano de ação da avaliação ambiental estratégica do litoral paulista, elaborado no âmbito do Conselho Estadual de Petróleo e Gás, como um conjunto de diretrizes que deverão sofrer detalhamento para se constituir em planos de ação, já sob a égito, o chamado sequenciamento da avaliação ambiental estratégica do litoral paulista. Processo que dará continuidade e atualização ao estudo. Ou seja, nós aproveitamos aquelas ações como uma estratégia para serem detalhadas, em resumo, porque ainda falta mais detalhamento. Terceiro, a Comissão sugere que o documento, plano de ação da avaliação ambiental estratégica do litoral paulista, contendo as ações estratégicas definidas com base de estudo a arremino, leve também em consideração os seguintes tópicos. A mitigação dos riscos de acidentes ambientais decorrentes da exploração do petróleo em águas profundas, inclusive aquelas relacionadas ao aumento da frequência de ventos no mar dos estrelos. B. O acostumamento das ações ligadas à desmobilização da mão de obra, utilizada na fase de implantação dos projetos. C. A compatibilização entre instrumentos de planejamento territorial D. O aprofundamento dos estudos referentes aos impactos e limitações do autodismo de cruzeiros como alternativa de desenvolvimento local, que é uma mudança desse aspecto. A compatibilização das diretrizes previstas nas políticas públicas existentes e a compatibilização das ações propostas ao formar um plano primeiro anual do PPA, incluindo a identificação de programas que precisam ser criados em cada secretaria e de eventuais programas multissetoriais. C. A ideia nossa aqui é que esses aspectos devem se rebater no PPA ainda, o que vai ser preparado agora, é importante, porque a gente está caminhando algo mais nessa direção. C. A recomendação é nessa disciplina. C. A Comissão Recomenda Programa de Consenso que tome as medidas necessárias para que tão logo seja concluído o documento de conhecimento da Avaliação Ambiental Estratégica e Litoral Paulista, esse detalhamento de um pouco maior das ações, seja encaminhado para a apresentação de consenso. C. A Avaliação Ambiental Estratégica e Litoral Paulista, C. A Avaliação Final foi aprovada pela Comissão Temática de Estrutura na sua sétima reunião, por uma realidade com 10 conselheiros presentes. C. Então, basicamente, a ideia da admissão é que o PPA, como tal, seja aprovado e que ocorra um detalhamento maior das ações até chegar no nível de PPA por parte do Conselho de Petróleo e Gás, que tem a responsabilidade, primeiro, para culturar isso por a distribuição do Estado. C. Então, tem um ponto naquela linha do portês, do conselho. O conselho vai ter que interagir melhor com os outros conselhos do Estado e atuam nessa linha. C. Então, podemos ficar, a gente tem um discurso de cada letra, o conselho faz, pode, por exemplo, nós vamos lá, mas temos que posturar com eles. Acho que é um ponto nessa linha geral, de outra prisão. Muito obrigado. Alguém quer discutir a matéria, por favor? Conselho de feitura. Conselho de simão. Conselho de feitura. Conselho de feitura. Conselho de feitura, por favor. Conselho de feitura. Nós tivemos em Santos, em dezembro, ou se não me engano, em dezembro, chamamos de dezembro, levantando aquelas questões do pré-sal, o que são? Levou em consideração aquelas discussões que nós tivemos lá na Prefeitura? A comissão, nós tivemos uma apresentação que foi feita de vários detalhes, como ela havia sido discutida até a preparação da avaliação governal estratégica. Nós apreciamos o documento, vimos como é que foi, quantas reuniões discutiram, as discussões com os municípios da Baixada. Agora, o ponto anterior a esta última reunião da Comissão. Ou seja, se essa última reunião foi feita, construiu muito, não estava lá. Naquela ocasião, nós discutimos questão, a questão internacional. O inchaço que sofreria Santos com as questões do pré-sal. Santos teria essa infraestrutura para suportar, não só as questões da aplicação de imediato dos processos de produção, de construção. Naquela ocasião, nós levantamos 2.400 funcionários, que seria um pré, multiplicado por três pessoas e uma família, daria mais ou menos um balde mil, que se estava lá. E também nós levantaríamos a possibilidade de acontecer o que aconteceu em Macaré, o que pode ocorrer em Santos. 60 a 80 mil pessoas fixarão lá para vender salgados, vender isso, trabalhar isso, trabalhar naquilo, todos os trabalhos manuais, físicos, aquelas coisas todas. Então nós tivemos um levantamento, eu questionei naquela ocasião, não tivemos uma resposta, muito saudades dos pessoal da Petrobras, que foi a questão da habitação do prefeito também e o secretário que estava lá, era o secretário do prefeito. Ele falou, secretário, o senhor tem recurso para suportar alguma coisa? Ele falou, não, não tem. Foi o que ele fez com a cabeça, eu não tinha. Ele também perguntou uma questão de energia. Ele falou, tem, onde eles vão buscar energia? Eu pergunto, onde nós vamos buscar para atender isso aí? Água. Água. Parece que o autógrafo vencia de 30 de dezembro e eles pegavam água da Pílis aqui em São Paulo. Não sei se renovou, se não vai renovar, acho que não vai renovar, São Paulo está com problema também com isso, quem deve responder a essa festa. E a questão da infraestrutura básica. Além do impacto ambiental, que todo mundo está achando que o impacto ambiental só vai dar em Santos. Não, vai começar aqui em São Paulo a questão de transporte. Mas seria um problema muito sério. Tô presalvo, na minha modo de ver. Eu não sei, é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Eu não estou vendo isso com bons olhos. Mas é aquele sujeito que só vê esse frão na frente e não vê os problemas que vai ocasionar lá na frente. É diferente. Aí falam mal dos ambientalistas, até outro dava uma entrevista numa rádio e dizia assim, os ambientalistas abriam espaço para muita gente trabalhar nesse país. Gênero florestal, biólogo. Quer dizer, mas na hora de dar razão para nós, hoje mesmo nós já perdemos o nosso tipo 12 vezes. É democrático, mas já perdemos o 12 vezes. Então nós temos que ver uma coisa, porque nós não estamos vendo com interesse. Eu não tenho interesse nenhum financeiro. Eu quero ver as coisas andando lá na frente e saber que lá na frente, secretário, nós teremos uma vida um pouco melhor. Que as pessoas possam viver. Lembrando também, senhor relator de Santos, população de Santos, conseguiu ter a devolução da cidadania de Santos. Ou seja, a identidade deles se tinha perdido já por esse monte de gente que desce em cima deles. Eles perderam a identidade e conversaram com dois prefeitos, que eu não sei nem de que partidos são, mas que eram bons. E fizeram um trabalho bom. E resgataram um pouco a cidadania do Santista, a identidade deles. Será que elas vão fazer agora? Então, eu gostaria que os relatores levassem esses cinco tópicos importantes. Ainda falei para o pessoal da Petrobras. Os senhores têm equipamentos no caso de incidente ambiental? Têm equipamentos. Eu quero saber o investimento do dinheiro, porque só equipamentos no básico tem que ter um recurso para poder suportar um crime que aconteceu com os Estados Unidos. Conselheiro Simão. Eu queria reafirmar aqui, Germano, a questão do que foi colocado em relação ao trabalho dessa coesão, acho que é um trabalho exaustivo, um trabalho que, mais ou menos, quer falar, que a corteza nos coordenou de uma forma... ... ... ... ... ... Mas, olha, é o seguinte, eu acho que... Eu estou de acordo com esse relatório, que foi falsificamente mesmo, por todo mundo ter batido, mas eu queria reafirmar aqui aquela questão colocada que, inclusive, o livro falou, e eu acho que todos nós, da comissão, nos comprometemos em dizer isso em plenário, da relação que nós temos que ter com os outros órgãos, com os outros conselhos, com as outras comissões que existem em relação a isso. O Cláudio levantou uma série de questões que é plausível, mas existe hoje, o Conselho hoje não pode mais abarcar tudo, quando chega na comissão, assim, olha, vamos acompanhar o pré-sal. Nós temos que chamar uma empresa norte americana para nos ajudar a comprar o pré-sal, porque nós não temos o controle de comprar o pré-sal. Então, nossa, mas hoje existe um Conselho, um comitê de Petróleo e Graça, certo? Então, nós temos que rever a postura do Conselho com relação a nós relacionados com esse comitê. Eu sei que uma coisa que nós estamos colocando aqui, que eu acho que tem que ter essa nova visão diante dos fatos novos. O Romo Anel tem o conselho de apoio do Romo Anel no meio ambiente. Nós não precisamos ir lá no Romo Anel, acompanhar o Romo Anel, nós temos que nos relacionar com esse conselho do movimento do Romo Anel, e trazer as pessoas aqui para eles. Então, talvez também não seja isso, mas essa discussão tem que ser aberta para que não se caia mais esse relatório que nós entregamos hoje de 17 anos parado, certo? Que não se caia mais nessa mesma questão, hein? De ficar a área prestacionária dessas coisas. E eu não sei o que o Cláudio levantou, se a questão é se nós podemos parar o pré-sal, certo? Mas nós podemos, pelo menos, colocar as questões ambientais e tentar segurar o que for possível. Porque barrar o pré-sal hoje aqui no conselho não sei fazer duas coisas, né? Eu estou parecido com essa, certo? Mas eu acho que não tem. Então nós temos que viver dentro do pior do que é melhor nessa maneira. Conselheira Rosa. Senhor secretário, boa tarde a todos, senhores conselheiros. Tentando manifestar aqui o meu entendimento que, de fato, este tema teria que mesmo passar um pouco pela comissão e ter em vista as diversas, ainda, as situações de dúvidas em relação a essa questão. Nesse sentido, quero parabenizar também o coordenador desta comissão que, de maneira tão competente, conseguiu em poucas reuniões chegar a esse relatório que eu me sinto agora, sim, satisfeita em relação às diversas recomendações que aqui foram feitas. Logicamente que esse tema, ele não se encerra aqui e, principalmente, porque os vários licenciamentos que serão feitos não são da competência deste conselho, embora, obviamente, possamos encaminhar todas essas recomendações que aqui estão. Então, parabéns à comissão, por ter isso principalmente. Conselheira Fátima, por favor, um embarazido para se inscrever também agora. Bom dia a todos. Eu também quero parabenizar a comissão. Eu achei que o relatório, o parecer da comissão, está bem apropriado. Acredito que esse estudo que foi feito por bastante tempo, que era a participação de todas as prefeituras, que foi aprovado, que a frente 1, 2, 3, do relatório, realmente ele conseguiu chegar a um diagnóstico e esboçar a prevencia, digamos assim, das ações que são necessárias, tanto para o litoral paulista, como para o governo do estado, frente aos investimentos que serão feitos na Bacia Santos. Então, eu acho que, realmente, se todos os conselheiros se tirarem um tempinho para ver detalhadamente a frente 1, 2, 3, verão que ali tem um estudo bastante aprofundado dos impactos que serão decorrentes desses investimentos, que a Petrobras fará. O plano de ação da Petrobras, acho que está cada vez mais consolidado e, diante disso, me parece fundamental essas recomendações feitas pela comissão para que o desenvolvimento de uma atividade econômica com esse significado para a economia brasileira possa trazer benefícios para o estado e, não ao contrário, trazer prejuízos que, depois, nós teremos que sair correndo atrás e criticando os danos. Eu acho que as ações preventivas são fundamentais e as ações que promovam o desenvolvimento social e econômico do litoral paulista, mais ainda em função dessas descobertas que foram feitas e dos planos de investimento que já estão decididos no âmbito federal. Me parece que o Conselho, ao analisar e a comissão, ao definir essas diretrizes, está assumindo a responsabilidade necessária. Eu também concordo que não será esse o prevê, talvez seja só o primeiro passo desse processo. É um processo que está se iniciando no estado de São Paulo e acho que o governo do estado está assumindo as ações preventivas necessárias, que passa pelo reconhecimento e por direitos que verão ser aplicados ali, prevendo que, não necessariamente, qualquer investimento para danos vai trazer benefícios. Eu acho que é nesse sentido que tanto as prefeituras do litoral estão preocupadas com os fóruns estaduais que participaram intensamente dessa discussão e que compõem o Conselho de Petróleo também estão preocupadas. Acredito que, e concordo com o companheiro, que, com uma relação mais próxima entre o Conselho e o Conselho, que foi criado no final do ano passado, o Petróleo, e vários de nós participamos deste Conselho entre as nossas secretarias, teria uma atitude bastante positiva no sentido das atividades e das ações preventivas, inclusive para construir programas multidisciplinares, intersecretariais para aquela região do estado no PPA. Eu acho que essa é uma atividade urgente, porque o PPA tem prazo, ficará pronto, irá à Assembleia Legislativa e, se os dois conselhos realmente deliberarem nesse sentido, as secretarias se verão com a responsabilidade de fazer esses programas, porque os programas são setoriais e lá requerem programas matriciais de investimentos sociais e econômicos, de transporte, habitação, saneamento e todos os outros mais. Então, acho que a recomendação está só de fazer esse depoimento, porque eu acredito que, participando do Conselho do Deputório, eu acho que é fundamental essa integração, inclusive para esse trabalho de sequenciamento, que ainda não foi contratado o trabalho do Cidadania. e o prazo, não é, os dias correm. Enfim, e o PPA tem prazo. Enfim, eu acho que tem medidas, e também a Petrobras não vai esperar nada disso. O conselho do Brasil. O conselho do Brasil. O conselho do Brasil. O conselho do Brasil. E tem uma mudança de paradigma em relação àquelas discussões que a gente tem aqui. Nós estamos realmente discutindo aqui política pública agora. Então, até esse ponto, embora o relatório do relator seja sucinto, cada item aqui tem desdobramentos da mais alta relevância. como por exemplo a questão levantada vai ter água não vai ter água, etc aqui nós procuramos até sintetizar, mas está aqui compatibilização das eleições previstas políticas públicas existentes isso não é pouco são grupos de políticas públicas então na verdade não cabe essa peste decidida ou torna a competência é de outro órgão do TAE que o grande problema tanto me parece que na questão do licenciamento ambiental, quanto na decisão pela disponibilidade do não de água é de estudos de planejamento consistentes e embasados em discussões sociais que deem sustentação a isso então, tanto na área de recursos públicos como na área ambiental a gente precisa desse discurso e eu acho que o que se encaminha aqui é que isso se desça aos detalhes que sejam suficientes suficientes para dar tranquilidade para dar informações para que as decisões sejam melhores tanto para os licenciamentos que virão a doutora Ana Cristina ela sempre ressaltou a importância de trabalhos dessa natureza e que sejam amplos é um instrumento novo a avaliação estratégica e nós vamos precisar talvez nos acostumar com isso aqui para frente e aprender a lidar com esse novo instrumento porque os detalhes virão depois mas se eles estiverem vistos de uma maneira mais global em estudos nessa natureza eles facilitam as decisões seja de licenciamento seja de decisão para uma disponibilidade e isso por não ou para as outras questões da capital de transporte na verdade eu fiquei até na dúvida se eu ia voltar ou não porque se eu voltasse contra eu teria voltado no ponto da discussão do empreendimento mas o que eu percebi que na verdade a preocupação não era com o empreendimento mas era com a atividade de mineração e não é a primeira vez que esse tema é levantado o Dr. Jacques Lamarck quando estava aqui acabou o Conselho acabou focando a discussão de um outro empreendimento mas porque o problema não era o empreendimento era a sociedade minerária que de fato é uma dita de degradadora por isso que tem um estudo de impacto ambiental agora o que eu penso é que a gente ganha eu só coloquei um ponto por exemplo porque a gente ganharia mais nesse sentido se a gente fosse uma discussão sobre técnicas de recuperação delas degradadas por mineração isso seria uma discussão mais relevante nesse assunto e isso e aí não seria um empreendimento seriam várias técnicas isso é só uma observação para a gente eu aloquei isso aqui para a gente esse trabalho agora nesse sentido de outro lado eu acho importante eu queria falar um pouco da apreciação da estratégia estratégica mas está aqui o Terço que era coordenador da CPLA até dezembro o Estado da Secretaria de Transportes e que eu acho que vou dar a palavra para ele falar um pouquinho da apreciação da estratégia estratégica como isso foi conduzido e dos próximos passos que a gente tem que fazer aprovar essa primeira etapa tem uma segunda que aí essas preocupações que o plano levantou e todo mundo levantou naquela reunião vão ser mais diretamente abordadas por favor eu queria retomar um pouco do que eu falei na última reunião do Conselho por exemplo sobre a apreciação da estratégia é um instrumento novo ele é difícil de ser assimilado porque a gente tem visões imediatistas o pré-sal vai acontecer quer este conselho queira ou não até mesmo porque mais de 70% dos licenciamentos não ocorrem nessa seara são de responsabilidade do IBAN e grande parte da cadeia produtiva do pré-sal ela não vai de grande impacto se a gente for pensar numa pequena empresa que vai prestar serviços de catering por exemplo para uma supply base praticamente é um serviço ele entra na internet faz esse ensamento e estabelece num terreno em Santos no Guaracurava em algum lugar para prestar serviços para uma base de operação do Petrobras o que nós estamos estabelecendo como esse instrumento é justamente do contrário se posicionar nós posicionarmos estrategicamente para já que isso vai acontecer que aconteça com o menor impacto possível que aconteça sobre arresto do comando do governo que aconteça sabendo que nós temos uma demanda programada de X metropúblicos por segundo para a Baixa da Santista por exemplo e temos que ter X mais um delta e que a Sabesp e a Lula Eter tem que trabalhar justamente com políticas públicas para atender esse problema porque historicamente o governo trabalha sempre de forma reativa quer dizer a Sabesp ela é demandada pelo prefeito pelo prefeito que bate na quadra do governo e fala assim meu tratamento não está contendo porque minha população cresceu X% e a Sabesp não deu conta quer dizer a gente tem que parar justamente de se comportar de forma reativa e se comportar com antecipação de forma coativa e foi com esse espírito que a coordenadora de planejamento ambiental na gestão anterior encheu tanto o saco para fazer essa avaliação de uma estratégia é a primeira ela está tecnicamente perfeita na sua plenitude não ela tem problemas tem problemas por exemplo a questão do turismo ela não está contemplada de forma muito detalhada porque não existe dado primário nem secundário vamos bater na porta do sindicato de turismo não existe informação que aliás acho que foi o único detalhe que a seteira levantou com relação ao sítio completo foi a questão do turismo então e aí eu faço até um apelo ao conselho que a prova de fato dessa avaliação nessa avaliação já vem carregada de recomendações que se o governo seguir e o setor privado seguir aquelas recomendações o ganho e a qualidade ambiental no estado de São Paulo vai ser muito maior e a bancada ambientalista vai admirar essa responsabilidade agora a gente não aprovado na disciplina estratégica vem um pinga-pinga de EARIMA vem um pinga-pinga de RAP EAS licenciamento municipal que já está acontecendo e a gente vai vendo o fenômeno do pressão como é pelas palavras e eu quero fazer uma complementação assim a maicaerização que é o que alguns estudiores colocam não acontecerá na bachada de Santista Macaer tinha menos de 10 mil habitantes na época uma coisa é uma indústria de bilhões de dólares se instalar em uma cidade de 10 mil habitantes outra coisa é uma indústria de 10 milhões de reais ele em bilhões de dólares se instalar em uma região metropolitana com a bachada Santista que está preparada para receber isso que tem força e mão de obra qualificada para atender essa demanda e mais que essa demanda de trabalho não necessariamente precisa ficar na bachada Santista ela pode ficar no planal ela pode ficar na região distribuída de forma homogênea na região metropolitana da bachada Santista que aliás foi uma das coisas que a gente colocou no estudo a gente via que a quantidade de rendimentos estava tão concentrada na cidade de Santos que fazia necessário dividir isso com os municípios adjacentes para que não haja aquele problema momento lá porque todo mundo não vai conseguir morar em Santos e aí acontece o que acontece em São Paulo as pessoas moram nas cidades adjacentes de São Paulo e não trabalha em São Paulo quer dizer tudo isso está contribuindo no estudo e aqui eu adoro mais uma vez leia o documento na íntegra basta os conceitos não leiam o documento na íntegra tem tudo lá todas as recomendações tem coisas ali que vai mudar a qualidade do e a rima que vai ser protocolada aqui na CETES isso é de conhecimento da diretoria a ter a CETES a qualidade desse trabalho se cada e a rima for respeitar as recomendações desse estudo a qualidade do estudo vai ser outra então vamos ter mais coragem para entender que esse documento é um documento estratégico não é um documento não é uma lei é bem diferente e aí volto mais uma vez se for necessário voltar a esse conselho ou fazer um um seminário para discutir tecnicamente o que é a avaliação da estratégia para que serve o que é abordado de fato até onde ela chega para que ela serve isso a gente pode fazer eu coloco à disposição para a gente articular com os pesquisadores do mercado pessoas especialistas para que a gente faça o seminário aqui na Secretaria e abrir o espaço para a FIESP para a comunidade militarista para tirar o estigma e o pré-conceito da realização estratégica é esse que eu tinha para colocar o senhor desculpe o companheiro não é uma questão de reação não é isso é uma preocupação e nós estamos cansados de ver coisas sendo aprovadas e depois na realidade lá na frente as coisas não acontecem como estava previsto ou os licenciamentos estavam enganados ou alguém forneceu alguma coisa que não estava de acordo não é uma reação é uma preocupação e eu também não me nos prezei aqui o relatório eu fiz isso o que eu fiz foi um aviso olha não vai não podemos acontecer o que aconteceu na CAER a CAER não tinha nenhuma flexibilidade não havia esse luto simplesmente eles implantaram vieram federal e colocaram essa é o cuidado e eu me lembro também Cristina que eu falei o governo de São Paulo não pode simplesmente aceitar as coisas de cima para baixo foi só isso não é reação é preocupação eu não quero ter amanhã eu aprovei uma coisa pelo amor de Deus que vai trazer consequências graves para uma população eu não vou fazer isso eu faço de acordo com a minha convicção eu não quero isso não com o meu dinheiro ninguém está me batando por isso aqui não com o meu recurso então é uma convicção própria de que nós temos preocupação sim para quem trabalhou seis anos e meio no Ministério do Ministério do Meio Ambiente como eu trabalhei voluntariamente nas câmaras técnicas setoriais do CNRH voluntariamente então eu tenho uma preocupação nunca tive dinheiro público nenhum nunca fui funcionário público então é só isso que eu peço é uma preocupação obrigado muito rapidamente doutor Tex eu peço que leia o documento na Índia é bom ler ano passado leia o documento na Índia se você leia o documento na Índia a sua preocupação vai ser minimizada isso eu garanto ótimo as suas palavras estão sendo gravadas aí tomara de Deus eu quero que vocês estão lendo ok muito obrigado vamos vamos encaminhar para uma opção dos observações a fazer uma que é essa história da relação do conselho que é recorrente aparece muito frequência viabilizar isso é que é difícil há mais dez anos atrás por exemplo nós tentamos fazer integração no conselho como é de Santos e o 3H chegou-se a se propor a aviação de uma condição lístima para promover a integração entre esses três conselhos como isso dependia da vontade política dos outros milhões de conselhos até aí a gente nunca conseguiu viabilizar a outra coisa estamos propondo que no item 4 do relatório que está escrito a comissão recomenda ao candidato do conselho que tome as medidas necessárias a redação passa a ser a comissão recomenda que tão logo que seja concluído o documento sequencialmente aparece no Registro do Centro Litoral paulista seja encaminhado para a concessão do conselho desde que tem que tomar medida já fica aqui o conselho já está dizendo que uma vez fez esse documento e esse partido se comunicasse com o conselho do petróleo e gás essa é uma boa ideia a relação que ficou dessa forma que o documento sequenciado da avaliação de petróleo e gás é de competência da Secretaria de Desenvolvimento do Conselho de Petróleo e Gás Natural Portanto nos cabe tomar alguma providência solicitar aos responsáveis de elaboração deste documento que nos encaminhe com o estado dessa maneira de dar sim a competência para se manifestar sobre uma avaliação ambiental estratégica é do conselho o conselho de petróleo e gás vai explorar a avaliação mas isso deverá ser submetido ao conselho de petróleo que é o exigente ao conselho de petróleo está certo esse título na realidade indica uma espécie de documento de diretriz para a elaboração do petróleo e nosso entendimento é que um ofício ou algum tipo de manifestação dentro desse conceito de partida solicitando ao conselho de graça natural um caminho por isso ou essa realização acho que não há nenhum obstáculo a alteração mas é possível a ideia está dizendo que uma vez tomada a decisão do conselho com essa exigência a própria deliberação terá que ser emitida ao conselho posso fazer uma questão de óbvio eu acredito que a deliberação é desencaminhada para a secretaria de planejamento para que ela inclua nos planejamentos setoriais as recomendações da avaliação isso tem que ser feito de imediato porque para quem em cada parte cuida do PPA sabe que o prazo é exílio já está rodando já tem que ser o PPA tem que ser encaminhado para a Assembleia de Junho eu acho que o grande sharing dessa decisão é que isso seja finalizado pela secretaria de planejamento e ela discute isso com os demais setoriais para incluir a semana da secretaria de Alta eu acho que a sugestão do teste quer dizer o encaminhamento que ele está propondo eu acho que ele tem as duas mãos é encaminhar a resolução do consenso para a secretaria de planejamento para que dentro das atividades que estão em curso de elaboração do PPA seja previsto porque várias secretarias setoriais estão envolvidas nessa questão nessas recomendações são recomendações para muitas secretarias portanto para muitos programas e ações que estarão contidos no PPA e para o conselho de petróleo e gás acho que o senhor encaminharia para os dois para o órgão específico que é responsável pelo encaminhamento do PPA que é a secretaria do planejamento e desenvolvimento regional e para o conselho de petróleo e gás que está subordinado à secretaria de desenvolvimento econômico de petróleo de petróleo e desculpa pelo atraso mas primeiro a gente aprova aqui todas as recomendações então eu quero que o gerbano enviar para quem for necessário enviar a informação dessas recomendações nem nenhuma público aqui é para quem for necessário enviar essas recomendações mas não enviar não é uma boa agora não para esse ou não para aquele mas para todo mundo é só chamar a atenção por uma questão prática a parte não podia melhor que eu falar isso mas acho que é conhecimento de todo mundo o cronograma do PPA as secretarias tem até 30 de abril para formular suas compases portanto eu acredito que não haja tempo para contrapações etc então a minha sugestão é que as secretarias as secretarias envolvidas diretamente que elas produzam vamos dizer essas orientações e façam as articulações com quem é necessário que nós de nossa parte estamos fazendo também e nós temos que trabalhar junto nesse processo uma coisa que foi empatizada da posição do governador é que ele quer dar uma ênfase a essa multissetorialidade nesse PPA não é? então isso depende de nós então é preciso que se operacionalize isso não dá para esperar eu entendo para que o governador foi pela urgência como ele mencionou que a comissão progresso isso aqui tem que ser que tem que não cutucada não basta as secretarias fazerem isso não basta tornar um público só publicado é preciso cutucar os lugares certos certo porque precisa essa coordenação maior se não dentro da secretaria eu tenho várias prioridades que na hora que vai discutir no PPA pode colocar um pode colocar outro e no caso aqui nós estamos falando olha a lógica é grande o suficiente para que a gente olhe o mundo todo vamos recitar uma causa um pedaço para trás e acaba chegando numa caneca que o outro está falando esse que é o problema vamos aprovar o relatório e a cada comissão se retirar tudo aqui depois se retirar vamos reclamar o relatório com a super deputação do porcê para todos os envolvidos e os representantes secretários que já fiquem com os outros também já estão citados para encaminhar a repressão a boca então quem está a favor da aprovação do relatório nesses termos pode me prestar se levantando a mão conseguiu zonabilidade novamente está aprovado com zonabilidade está bem então muito obrigado a todos não temos mais que ver bom dia a todos alô presidente do conselho germano secretário executivo senhores conselheiros primeiro queria agradecer a presença massiva dos dos conselheiros em uma convocação extraordinária do concema para debater essas duas propostas da fundação florestal nesse nesse governo nessa gestão do governo do estado de são paulo nós rompemos com uma com uma inércia de não criação de unidade de conservação creio eu na última década nas últimas duas décadas tinha se paralisado o processo de criação de unidade de conservação e nós retomamos essa questão em função do reconhecimento de toda a sociedade de todo o mundo científico acadêmico das agências de meio ambiente mundiais da necessidade de cumprir as metas de criação de áreas protegidas tendo em vista que essa se constitui na principal estratégia de conservação do meio ambiente reconhecida por todas nós criamos num primeiro momento as apas marinhas três apas marinhas um milhão 232 mil hectares de área marinha protegida hoje o estado de São Paulo tem 52% do seu território marinho protegido para uso sustentável foi um processo muito pesado com muito conflito mas as apas estão aí estão cumprindo seu papel estão avançando na implementação da sua gestão são contempladas agora com um grande financiamento do BID para a implementação dessas apas e hoje o resto do Brasil tem de 4 a 5% do território protegido e nós temos 52% e acho que nós passadas as dificuldades estamos no caminho certo na Cantareira a grande ameaça da conubação urbana na região metropolitana de São Paulo apontava para um crescimento desenfreado das ocupações em áreas de risco em áreas inadequadas na região metropolitana mais uma vez mais uma vez o remédio foi a criação de unidade de conservação e criamos dois parques dois parques um monumento primeiro monumento natural do estado de São Paulo da Pedra Grande de Atibaia e uma pequena floresta estadual com o objetivo claro com o objetivo de fomento da recuperação ambiental e da educação ambiental além disso criamos também o Jardim Botânico que virou polêmica eleitoral de última hora agora no Parque o Jardim Botânico do Parque Estadual da Serra do Mar que foi aprovado aqui pelo Concema e que tem um significado importantíssimo para o processo de conservação do estado de São Paulo especialmente da Baixada Santíssica e na recuperação da Serra do Mar e nós temos tínhamos duas áreas que que creio eu que há três décadas já eram apontadas como áreas importantes para serem preservadas no estado de São Paulo a Pedra do Baú que estão vendo só para cair e a Restinga de Bertioga que se constitui em dois locais duas áreas privilegiadíssimas da paisagem e da biodiversidade do nosso estado então hoje nós estamos aqui trazendo ao Concema após um longo processo de discussão de estudos e de de debates com a sociedade com as partes interessadas essas duas propostas consolidadas pela Fundação Florestal o que eu fiz essa introdução porque não existe um processo de criação de unidade de conservação igual ao outro isso eu estou aprendendo agora todos tem a sua especificidade todos tem os aspectos que são de difícil negociação entre os interesses locais e os interesses difusos que mobilizam o estado a criar humanidade de conservação temos interesses particulares envolvidos nós temos uma sociedade que muitas vezes não entende a importância e o significado da criação de humanidade de conservação e em cada caso nós temos uma situação específica e é um processo de aprendizado a nossa equipe está vamos dizer assim despiorando nesse sentido nós estamos cada vez mais avançando em metodologias em processos aprendendo a negociar esses processos de hoje não correspondem mais aos processos do passado onde o estado que a lei permite chegue e crie uma unidade de conservação porque é uma prerrogativa do poder executivo seja ele do município do estado ou da federação e nesses dois casos pedra do baú e restiga de bertioga já havia tido uma iniciativa no âmbito federal de criação dessas unidades que não prosperaram e o estado de São Paulo conseguiu recuperar essa ideia e colocar para frente então eu queria fazer essas considerações nós vamos o Germano se me corrija se eu tiver errar nós vamos primeiro apresentar o monumento da pedra do baú discutir e fechar o posicionamento do Concema e depois faremos da restinga do parque estadual de restinga da bertioga e também contextualizando no caso de bertioga a nossa proposta de criação do mosaico de unidade de conservação o monumento natural a proposta de criação do monumento natural da pedra do baú ele foi feito pela secretaria do meio ambiente em conjunto com a prefeitura municipal de São Bento do Sapucaí aqui algumas imagens depois nós vamos fazer ao final algumas fotos mais ilustrativas nós estamos tratando de proteção essencialmente desse monumento isso começou em 1992 essa história com estudos do instituto florestal teve o apoio do movimento pela proteção da serra da manqueteira pro bio e é uma área também reconhecida pelo biota FAPESP foi criado um grupo de trabalho na secretaria do meio ambiente já em 2009 e a prefeitura municipal de São Bento levou à Câmara Municipal uma lei para a criação do monumento mas restringindo a sua aplicação ao a pedra do baú após isso nós firmamos um convênio antes da criação da do monumento natural com a prefeitura já antecipando como nós a fundação florestal se propunha a fazer a gestão dessa unidade de conservação então já está consignado que nós vamos fazer uma uma gestão compartilhada com a a prefeitura de São Bento o monumento natural ele tem basicamente o objetivo de preservar lugares raros de grande beleza cênica ele pode a diferença é que o monumento natural ele pode ser constituído por áreas particulares sem a necessidade do estado desapropriar a gestão é do estado mas a área permanece de posse dos proprietários embora ele seja uma unidade de proteção integral as APAS também são de posse continua de posse as áreas e as APAS de posse dos proprietários mas são de uso sustentável ou seja admite usos diferenciados que no caso do monumento é mais restritivo e a lei a lei diz que em havendo incompatibilidade do uso aprovado dos usos do zoneamento aprovado pelo plano de manejo o estado pode desapropriar para garantir o cumprimento dos atributos daquela unidade de conservação isso tudo foi amplamente discutido no processo participativo nós tivemos diversas reuniões entre agosto e outubro de 2010 lá em São Bento em Campos Jordão e aqui em São Paulo com o envolvimento dos proprietários dos vereadores com o grande apoio dos montanhistas e os órgãos públicos locais uma participação muito grande Minelli da turma da CETESB de Campos Jordão que teve em todos os momentos trabalhando junto com a gente nos aspectos técnicos e fizemos dia 14 de outubro no salão paroquial da igreja de São Bento uma audiência pública com 150 pessoas 18 manifestações e foi uma audiência e aí é que eu digo que nenhum processo é igual ao outro onde eu já estou virando aquela iraniana do Lula lá de tomar pedrado e essa foi uma audiência uma audiência pública em que nós tivemos basicamente uma reunião de trabalho onde o que mais se ouviu foi propostas dos proprietários privados das associações locais e parceria para gestão então nem sempre o processo ou necessariamente o processo ele é conflituoso então foi uma audiência pública acho que a mais tranquila que o Germano já fez na curta experiência dele os estudos realizados basicamente o complexo da Serra do Baú e da Serra do Coimbra que integram o monumento não é só a pedra é a pedra o seu entorno e que emoldura a nossa proposta ela emoldura o anfiteatro que é onde você tem a melhor visão a melhor paisagem do monumento e aquilo ali e aquela área é fundamental para a identidade de São Bento do Sapucaí não dá para São Bento do Sapucaí não sei se ele existe por causa da pedra do baú ou a pedra do baú que existe por causa de São Bento do Sapucaí e ele é um marco da paisagem do nosso estado e por processo de formação do território nacional porque ali inclusive ele era um ponto de referência para a ocupação de todo o Vale do Paraíba e da região de Minas Gerais os estudos realizados na questão da importância da vegetação ocorrem remanescentes de florestas bosques de araucária originários de reflorestamentos e outros bosques nativos e na parte superior e nas laterais da pedra do baú existe vegetação de campo rupreste com árvores e arbustos pequeno porte e rochas distribuídas em ilhas o afloramento rochoso e a vegetação então representam uma fisionomia mais impactadas pelo turismo desordenado e essa é uma das motivações da criação do monumento é conter ou ordenar ou disciplinar o uso dessa área em razão das ameaças do uso descontrolado que estava tendo na pedra do baú embora a prefeitura tenha feito um esforço muito grande disciplinar o que nós pretendemos agora é que o estado seja um parceiro apoiando isso daí em todas as regiões do monumento pode ser encontrada espécies endêmicas com risco de extinção e com registros nessa área com a fauna destacam algumas espécies importantes como o lobo guará o macaco salá que eu nunca vi e o tapiti que eu também nunca vi e há também desconfianças embora não haja registro científico da ocorrência do muriqui que é um ícone da nossa mata há algumas presença de espécies de grandes árvores de rapina e de gavião pega macaco a existência de uma população considerável de outras espécies inclusive do papagaio de peito roxo cuja ocorrência na região é só no Parque Estadual de Campos de Jordão nessa região essa área concentra nascentes e córregos que formam a bacia de drenagem do ribeirão do paiol e é fundamental para o abastecimento de São Bento de São Bento Sapucaí aí é que vem toda a área consumida no município e uma unidade de conservação tem entre outras atribuições ajudar na conservação da produção de água para o abastecimento da população tem grandes afloramentos rochosos não é só a pedra do baú nós temos outros afloramentos rochosos importantes mas de toda forma o que se verifica na pedra do baú hoje é que em razão da desocupação desordenada nós temos já avançando por exemplo pastagens quase já ultrapassando o sopé do morro e sendo ali uma área extremamente sensível a erosão o que justifica não só a preservação mas é fundamental também a recuperação florestal dessas áreas do ponto de vista do uso público é óbvia necessidade de proteção dessa área mesmo porque São Bento está se colocando como um dos principais destinos de ecoturismo no estado de São Paulo especialmente por conta da presença da pedra do baú a escalada de rocha e rocha brasileira tem no complexo pedra do baú uma de suas referências históricas a pedra do baú sempre foi um ponto de referência de citação dos montanhistas então eles têm um apreço especial sobre a pedra do baú e estão apoiando de corpo e alma essa proposta de criação de criação do monumento e além disso para nós que não vamos escalar a pedra do baú ali tem também a contemplação é um atributo interessantíssimo como uma das paisagens únicas do nosso estado as justificativas são todas essas que eu já coloquei especialmente conservar e recuperar a paisagem que é um marco histórico e de relevância geológica o conselho estadual de monumentos geológicos não sei se tem alguém dirigir aqui está propondo está fazendo o processo de reconhecimento da pedra como monumento geológico e com a possibilidade de indicação de reconhecimento pela unesco dessa área e tem também o objetivo de conservar e recuperar remanescentes de vegetação e abrigos de fauna um parêntese por ser uma unidade de conservação de proteção integral a câmara de compensação ambiental da secretaria do meio ambiente pode destinar recursos de compensação ambiental para implementação de políticas no monumento natural independente do impacto ser local se for uma APA o impacto do empreendimento ou seja a estrada a linha de trem o aeroporto tem que acontecer no território aqui nós podemos ter por exemplo destinar recursos da duplicação da tamoios ou do aeroporto para a implementação do monumento natural se fosse uma unidade de conservação que já é uma APA não seria possível destinar recursos para a implementação dessas políticas as justificativas também são para ordenar o uso do território e transformar isso ordenar o uso não significa limitar o uso mas dar um maior valor ao uso agregar uma importância uma relevância para esse local na medida em que ele é um monumento reconhecido como um monumento natural obviamente nós temos que contar para isso e uma das estratégias fundamentais que nós vamos discutir durante o processo do plano de manejo é a valorização dos proprietários locais que serão uma parte importante e eles também esperamos nós serão beneficiários desse maior valor das suas áreas e dos seus atrativos e da possibilidade de exploração do ecoturismo com um maior conteúdo ambiental que é uma demanda não atendida hoje tem uma demanda mundial local nacional para esse tipo de uso dos recursos naturais nós usamos como critérios para definição dos limites os remanescentes de vegetação as áreas importantes para a recuperação natural e paisagística a declividade do terreno que precisa a preocupação com a proteção as nascentes escórregos formação de bacias a drenagem portanto do terreno os acessos tradicionais aos blocos rochôs do baú do baúzinho e da lana chata e também aproveitando obviamente os limites administrativos estradas para configurar o desenho da unidade esse é o desenho que a fundação em comum acordo com São Bento Sapucaí e Tamo estão propondo aqui nós temos as duas pedras aqui nesse lado aqui a serra do Coimbra e você vê que aqui tem o anfiteatro onde fica o município e que teria as suas as suas enfim as áreas do seu entorno protegidas aqui eu tenho a minuta do decreto eu acho que é um decreto mais simples a única eu queria só destacar e isso nós estamos usando em todos os nossos decretos é que nós o governador quando assina o processo de criação já assina também uma autorização para que faça uma correção de até 5% da área após o plano de manejo ou seja se durante o plano de manejo nós verificamos que uma área ou foi incluída de maneira equivocada ou uma área não foi incluída nós podemos corrigir por indicação dos estudos técnicos do plano de manejo e trazendo mesmo assim para aprovação do CONSEMA para fazer a correção dessa área eu queria que o Valdir Joel rapidamente fizesse uma apresentação das fotos do local que eu acho que vale a pena